Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais jornalística do que a minha, do que a sua. Sim, total, sempre, né? Dê uma, agora são, que horas são? É, 7h12, começa o jornal, aí vai. Olá, boa noite. Não, dá o horário e tal. É bem a abertura, tipo... É, tipo, aí a outra... É, mas o William Bonner joga já pra mulher do lado, só fala boa noite e ela que se vira e não. Fala agora com essa voz e então começa falando sobre... E a inteligência de hoje falaremos sobre, aí vai passar um monte de coisa. Olá, boa noite. Começamos agora o nosso telejornal Inteligência Limitada. Muito bom, né? Com Rogério Vilela e Raquel Cheira... 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 Cheirazade? Cheirazade. Cheirazade. Porque tem um H ali na frente e aí a gente fica meio perdido. Lênis, se eu estivesse no jornal a galera já tava... Já tinha me derrubado. Não, já tava em todo o site de fofoca, já. Boninho já tava ligando. Já tem os memes lá. Lênis, se embanana na hora de falar... Na abertura do jornal. Exato. Confunde o sobrenome da convidada. Exatamente. Mas ainda bem que não é um jornal e dá tempo de você se corrigir aí. Exatamente. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Ó, você manda pra cá o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê aí até seis, sete perguntas. E aí, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like nesse vídeo e ativar os sininhos aí pra receber as notificações pra participar daquelas lives privilegiadas e tal e tudo mais. Exato. Raquel, obrigado demais por ter aceitado o convite. Obrigada, Vilela, pelo convite. Esse é a parte boa, a parte ruim é que veio aqui. Eu tenho... Eu não sei se já te falaram, eu tenho um defeito aí que é... Eu sou interesseiro. É. Eu peço presentes para os meus convidados pra colocar nesse cenário. Me falaram? Me falaram sobre isso. O que você trouxe de presente inútil para mim? Ai, gente, eu trouxe um presente inútil pra você. Deixa eu mostrar pra você o que é que eu trouxe. A bolsa rosa também. Olha! A bolsa rosa também. Eu trouxe pra você um lencinho. Um lencinho que eu usei na minha última empreitada televisiva, que foi a Fazenda. Eu usava ele assim, tá? Fazia um nozinho aqui. Fazia um nozinho. Olha. E usava ele assim no pescoço. Olha que legal. Então vamos deixar nesse formato aqui mesmo. Ele ficava pra cá. Ficava pra cá, é. Olha que legal. É um lencinho de vaqueira. É? É. Um lencinho de vaqueira. Embora não tenha sido fazendeira na Fazenda, mas levei. Fica o registro aí, né? Fica o registro aí. Obrigado. Tem um significado e vai ficar bonito aqui na nossa parede. Mas, Raquel, começando já por isso, eu fiquei impressionado quando vi seu nome. Nunca eu imaginaria você num reality show, né? Pra você ver. Estou acostumado com... Você e o Brasil. É, o Brasil, né? Não esperava. E aí? O Brasil não esperava. Como foi essa decisão? Nem eu esperava? Não esperava o convite ou não esperava aceitar? Não esperava o convite. Eu acho que as duas coisas. Eu achava que... É, só de receber o convite já é estranho, né? Já foi estranho, já foi estranho. Mas, como eu sou muito apaixonada por televisão, a coisa chegou a me balançar, assim. Mas, aí eu pensei de uma outra forma também. Eu penso muito nos riscos, né? Sim. Os prós e contras. Os prós e contras. Comecei a pensar na minha credibilidade jornalística. Eu sei que isso não afeta a credibilidade de um jornalista, mas, pra algumas empresas e, pra alguns profissionais, a gente não pode se misturar com o entretenimento, né? E, mas aí eu cheguei à decisão de que, bom, eu não tenho nada que esconder da minha vida privada. É uma oportunidade estar na televisão. E o que realmente me motivou a aceitar o convite, eu não escondi de ninguém, foi o prêmio de um milhão e meio de reais. Eu não precisaria estar num programa pra ser conhecida, porque eu já era conhecida. Eu não precisava pra formar um nome, porque eu já tinha. Eu não precisava limpar um nome, porque o meu nome nunca foi sujo, na praça. Enfim. Mas, eu precisava do prêmio. Então, foi pelo prêmio que eu entrei. E, isso que você falou, é legal falar sobre essa ideia que a gente tem de jornalista, né? Porque é difícil você ver um jornalista fazendo propaganda, por exemplo. É, a gente é proibido. Então, isso que eu ia falar, é por contrato que vocês não podem fazer? Porque, tá, você fazendo uma propaganda de homo e, no dia seguinte, você tá lendo uma reportagem, o pessoal pode confundir a tua voz, ela tem tanto impacto, porque tem muita gente que fala, aquilo é a voz da verdade, o que ela tá falando é a realidade. E, de repente, você usa pra isso, pra um produto, é poderoso também, né? Poderia haver um choque de interesses aí. Ou até confusão também, né? De quem tá assistindo e falar, não, eu confio no que a Raquel tá falando, então deve ser boa. É, a opinião jornalística ser confundida com a publicidade. Exato. Então, acho que é por isso que, na maioria dos contratos, pelo menos nos meus contratos, tinha uma cláusula ali que impedia o jornalista de fazer qualquer tipo de publicidade. E, na sua época, já tinha a rede social, quando você começou a fazer, começou a trabalhar com jornalismo? Quando eu comecei, sim, sim. E sempre teve uma preocupação também do pessoal de cuidar da rede social por causa do trabalho de jornalismo? Não, não havia. Não, né? Não havia qualquer ligação do jornalismo com a rede social. Eu acho até que o jornalismo, ele acordou muito tarde pra questão das redes sociais, da internet. Eu é que, sim, quando chegou a internet no Brasil, eu logo me interessei e já tinha redes sociais, eu tive Orkut, eu participava de chats, enfim, mas como pessoa física, né? Não como jornalista. Então, eu sempre caminhei junto com as redes sociais. A única vez que eu me vi, assim, numa situação delicada com relação às minhas redes sociais foi quando, realmente, eu vim pro jornalismo nacional, em que eles viam com muito receio o uso... A atenção veio total, né? É, veio o uso das redes sociais. E eu sempre fui muito forte, a minha figura sempre foi muito forte nas redes sociais. Por quê? Apesar de eu vir da televisão e o meu trabalho ter sido eminentemente na televisão, mas as pessoas começavam a divulgar as minhas opiniões pela internet. Então, eu fiquei... Tinha um número de visualizações limitadas pela televisão, mas quando aquilo caía na internet... Os cortes, uns trechos? Os cortes eram limitados, né? Então, geralmente, viralizavam as minhas opiniões. E aí, eu saía da televisão, ia pra internet, depois voltava pras mídias tradicionais como notícia, porque eu tinha falado isso ou aquilo. Então, voltava pra mídia tradicionais. Mas você falando isso na televisão ou falando nas redes sociais? Porque eu saía, eu fazia... Dava a volta? Dava a volta, né? Eu falava a minha opinião na mídia tradicional, na televisão. O recorte saía nas redes sociais? Saía nas redes sociais, viralizava nas redes sociais, as pessoas comentavam e aquilo virava notícia nas mídias tradicionais, nos jornais. Então, assim, eu sempre estive meio misturada nesses dois mundos, sempre pertenci um pouco a esses dois mundos. E esses dois mundos, hoje em dia, já esquece. Não existe mais como separar vida real, vida cibernética, é tudo a mesma coisa hoje. Não tem, como você ter um papel e uma imagem na televisão que não seja uma extensão da sua imagem pessoal, né? Mas a gente tá se adiantando. Raquel, eu quero entender tua cabeça lá no começo. Você nasceu onde? O que você queria ser quando era criança? Como foi? Nasci em João Pessoa. Porque a gente é contemporâneo, a gente tem 35 anos de idade, como a gente falou aqui. Então, a gente é da mesma geração. Eu já combinei com os meus fãs que, assim, eu fiquei nos 40 anos, né? Eu também. Porque eu digo a minha idade, quem acredita? Quando eu falo a minha idade também, tu não é. Então, já. Pronto. É a idade. Eu já decidi 40 anos. Se a gente não contar as idades, quem vai dizer que aconteceu? É. Ninguém vai dizer. Só o registro de nascimento ali, né? Mas ninguém precisa ver também, né? Na Wikipédia, ele tá sempre lembrando as pessoas da sua idade. Pra quê? Eu nunca tive problema com idade. Na verdade, nunca tive problema em revelar a minha idade, né? Só a minha mãe, né? Quando eu revelava a minha idade, ela ficava peda-vida porque as pessoas já supunham a idade dela. Mas fora isso. Minha mãe. Ela também parece muito mais jovem do que ela realmente é. Tal, parece minha mãe, né, Lenny? Não parece a Dona Eraíde? Não, que jovem. Minha mãe. Como chama? Herdei dela essa... Osana. Osana, com H? Com H. Osana. É a primeira Osana que eu conheço. É. Olha só. Pois é. É. Não, quando eu ia na igreja e falava Osana nas alturas, eu procurava, assim, falando Cadê Osana? Eu achava que era o nome de pessoa. Cadê Osana? Cadê Osana? Caramba. Parabéns, então, pela Raquel. É, aí eu herdei dela essa genética, né, maravilhosa. E aí eu combinei com os meus fãs, né, eles falam, ah, não falam, você não tem essa idade, tá bom, gente, eu vou dizer agora que eu tenho 40 anos, tá bom assim, as pessoas geralmente mentem pra baixo, né, eu não mentia, nem pra baixo, nem pra cima, agora eu vou começar a mentir pra baixo. Então, eu tenho 40 anos, gente, muito prazer. Né, menti pra cima, né, eu nasci em 83, eu também. Né, então, nasci em João Pessoa, capital da Paraíba. Que cidade, hein? Né, uma cidade maravilhosa, linda. Você não tava lá agora, lá no, que teve o ano passado o eclipse, né? Não, não. Foi o melhor lugar pra ver o eclipse, sabia? Eu não vi aquele eclipse anelar, eu fui pra lá, junto com um monte de, os astrônomos no pessoal. Olha que bacana, talvez por ser o ponto mais oriental, né? É, não, porque, porque esse ano também tem um eclipse, mas o melhor lugar vai ser lá no Texas, por exemplo, depende, eles fazem aquela faixa onde vai ser perfeito o encaixe, né, e lá era um dos lugares, né? Nossa, que bacana, deve ter sido. Incrível, levei meu filho, você, e não é aquele total. Depois você acha, ou, pra mostrar pra ela, a, você viu, né, como foi o eclipse, ficou aquela, aquela, aura, é, aquela, bem em volta, assim, ficou bonito pra caramba, né? Nossa, pois é. O anel, né? Minha cidade tem encantos. E o que você lembra dessa infância, assim, João Pessoa? Ai, eu tô vendo muita coisa aqui que tá me lembrando minha infância, viu? Eu tô me entregando aqui, eu tô vendo o Fofão, Axl Rose, eu tô vendo o Falco ali. VHS, lembra? Aqui, ó, em cima, ó. A câmera de vi... Ah, sim, sim. Câmera zona, né? Já, eu fui, quando eu era repórter, nós tínhamos... Eram umas coisas... Eram VHS ainda. VHS? É, quando eu, quando eu era repórter, quando eu comecei como jornalista, eram as fitas, Aí levava fitona. É, era. Eu não sei se era exatamente essa câmera, mas eram aquelas grandonas e tal, não tinha nada digital ainda, e era na raça, viu? Mas criança, você imaginaria que ia trabalhar com isso ou não? Tua ideia era o quê? Ah, eu tinha tantas ideias na minha infância. Era de brincar na rua, onde você morava? Brinquei na rua muito. Morava em casa ou apartamento? Morei em casa. Morei nos dois, mas morei... O tempo que mais ficou gravado na minha memória foi o tempo que eu morei em casa, né? Em quintal grande, subindo em árvores, subindo em telhado, pulando muro, então... Andando de bicicleta, então eram essas... Tenho essas memórias muito vivas, assim, e... Se ralando todas, se machucava? Nossa, machucava demais. Eu era bem cuidadosa, eu era mais cuidadosa, mas machucava, assim, lógico. Eu entendo que a gente não morria naquela época, né? Pulava muro... Nossa, a gente brincava na rua, na rua mesmo, assim... Eu não sei se lá tinha... Se lá em João Pessoa tinha carrinho de rolemã, a gente andava aqui, descia a rua com carrinho de rolemã. Tinha, mas essas loucuras a gente não fazia, não. E na bicicleta, você também ia pra onde? Bicicleta eu ia, eu pegava bicicleta, sem manhã saber, pegava uma amiga minha, a gente descia aí pra praia, voltava pra casa, de bicicleta, sem dizer nada a ninguém, a gente tinha essas coisas, assim, mas era um outro mundo, né, Vilela? Era um outro mundo... Era tranquilo, era... Pra pais e filhos, né? É, violência, a questão também... João Pessoa sempre foi uma... Era uma cidade muito tranquila, era uma cidade onde você quase não via casos de violência e permaneceu assim durante muitos anos, né? Hoje não, hoje nós temos, né, problemas como outras grandes cidades, apesar de sermos uma pequena cidade, mas temos problemas de grandes capitais, né? Problemas urbanos, problemas de segurança pública. Infelizmente, é uma questão... é uma questão nacional, né? Mas nessa infância, você brincava do quê? Pensava em ser o quê? Brincava de tudo, eu brincava de brincadeira de menino, de menina, né? Porque eu acho que... eu não sei se... eu brincava muito, bola de gude, não sei como vocês chamam aqui, misturava muito, e eu também tinha... eram dois irmãos homens, duas meninas na mesma casa, então tinha isso, da gente brincar muito, brincava de boneca, brincava de carrinho... De boneca você teve? Falei da amiguinha, que era uma que minha irmã tinha, que era uma boneca desse tamanho, assim, meio assustadora, o fofão, né? Fofão, fofão não tive, minha irmã teve fofão, eu tive outras, era chorinho, era... Era, deixa eu ver, uma que chorava, outra que... Suzy era dessa época? Suzy era dessa época, minha irmã tinha, eu tinha uma Barbie, eu tinha uma Barbie que na época ninguém tinha igual, que era uma Barbie que um tio meu, que morava na Alemanha, casado com um alemã, ele trouxe pra mim, era uma Barbie morena, era linda, era uma Barbie noiva morena e só tinha Barbie loira e branca, e a minha Barbie era morena, era lindíssima, e com roupa de noiva lá, e assim, brincava muito de Barbie, ursinho, né? O ursinho era o marido da Barbie que eu não tinha, eu não tinha o quem, né? Então era o ursinho, que era uma coisa meio zoofilia, né? Exato, total, né? Totalmente proibido, né? O urso falando assim, você sabe que não tem a ver, né? Olha lá, olha que bonito que ficou o eclipse aqui, ó. Ai, gente. Ficou esse efeito, lá em João Pessoa ficou perfeito, assim. Parece um ring light, pensa assim, lindo. Porque nos outros lugares não ficava tão perfeito lá, não, encaixou no centro do sol, a lua, então ficou maravilhoso. Nossa, ninguém me convidou, amanhã não me convidou pra ver isso aí. Eu tava aqui. Você tava aqui também? E aqui não deu pra ver, o pessoal falou, tava o maior tempo ruim aqui. É. Qual foi o mês? Quando foi, Lenice? Novembro, por aí? Foi o final do ano, né? Acho que foi. Ah, novembro. Tava aqui, ela tava aqui. E aí? Outubro? Foi outubro? E o que que você imaginava? Quando eu te perguntava o que você queria ser quando eu crescer, o que que falava? Eu queria muito ser escritora, Vilela. Sua mãe e seu pai faziam o que? Meu pai era advogado, minha mãe é assistente social. Tá. E eu queria ser escritora porque eu tinha mania de, eu gostava de ler e eu gostava de muito de escrever e desenhar. É? Então eu escrevia minhas historinhas e fazia os desenhos lá e tal. Sério? Você desenhava também? E aí todo mundo, coisa de mãe e de vó, né? Minha mãe e minha avó diziam, ah, ela é maravilhosa, ela escreve muito bem, ela desenha muito bem, vai ser desenhista, vai ser escritora e aí você cresce acreditando naquelas histórias que te contam, né? É verdade. Porque pra mãe e pra avó, né? Tudo é perfeito que o filho faz, né? Então minha mãe e minha avó diziam que eu... Desenhava bem também? Que eu desenhava muito bem. Você até hoje desenha ou parou isso? Coisa de mãe. Não, não é muito bem. De vez em quando. Ainda desenha um pouquinho? Desenhei alguma coisa. Meu desenho é muito infantil, assim. É? É, muito infantil. Então eu desenhei coisas pro quarto dos meus filhos, assim. Desenhava coisas pros aniversários deles, fazia uns bichinhos, umas coisas assim pro aniversário. Eu gostava dessa coisa. Mas agora eles cresceram, né? Eu acho que eu deixei o desenho também um pouco de lado. Mas o lance da escrita e da leitura, né? Foi importante porque eu trabalho. O que você lia, assim? O que caía na tua mão? Porque na minha época, não sei se lá era Cachorrinho Samba, coleção, e depois a Vagalume, né? Vagalume, era. A gente lia muito Vagalume. Caso da Borboleta Tíria, Sfário. A Ilha Perdida. A Ilha Perdida. Mistério Cinco Estrelas. O Rei, o Profeta e o Canário. Isso eu não lembro. Esse é todo rimado do Origines Lessa. Poxa. É. Tinha livro muito bom, né? Tinha. Tinha uns livros maravilhosos. E você lembra o que você escreveu? Era Aventuras, Histórias fechadas? Não, era bobaginha, porque eu era muito pequena. Eu tinha o quê? Uns sete anos? Uns sete anos de idade. Eu escrevia. A menina e o gatinho. A menina e o, sei lá, e o... Inventava histórias. Inventava as histórias. O Canário. Sempre tinha um bicho no meio das histórias. Ó, mãe, tem um... Osana, tem um microfone. Vai me queimar, mãe. Pelo amor de Deus. É, cuidado aí, hein? Não, ela tá dizendo que ela fazia os livros perfeitos. Grampiava, ia pro trabalho da minha mãe, ela grampiava, ela fazia a capa, desenhava a capa. Ela fazia tipo uma ediçãozinha. Uma ediçãozinha. Botava, escrito, porra, Raquel Cheirazade, não sei o quê, bababá. Autora, ilustradora, editora. Autora, ilustradora, editora. Tudo isso ela fazia. Tudo isso ela fazia. Com sete anos, sem ninguém, ela pegava e fazia. Olha só. Quando ela ia pra o trabalho da minha mãe. Eu guardei muito tempo, mas aí o pai dela, nós nos divorciamos, o pai dela pediu pra ver os livrinhos dela que eu tinha. Eu mandei, ele deu fim, nunca mais me devolveu. Foi a coisa que eu mais me arrependi. Ah, deve ter guardado algum lugar, tem que recuperar isso daí. Vamos vender, nós dois, a gente vende dinheiro. Deixa eu morrer, porque é mais caro. Ah, é verdade. Então só desaparece, depois aparece, depois que a gente vender, né? Fazer um museu aí, na Cheirazade. Mas eu gostava. E depois, quando adolescente, eu fazia muita charge, assim. É mesmo? Eram, na zoeira, zoeira, só zoeira. Você desenhava o professor? Fazia a caricatura da galera, da professora. Que engraçadona, a gente é o homem que faz isso, né? Que fica no fundão lá, desenhando. É, e eu fazia isso com os meninos. É, putz, que legal. As meninas adoravam, porque a gente fazia isso. Eu desenhava caveira, desenhava cemitério. Desenhava essas coisas meio aleatórias. Mas você era boa aluna também, ou era da zoeira só? Não, eu comecei como boa aluna. É. Era muito boa aluna. Fala a verdade. Fala a verdade. Falei que é verdade. Os amigos dela, que eram dos meninos meus, dos outros filhos. É, ó o microfone. E eles diziam assim, Raquel fala, quando eu ouvi ela falar. Raquel fala, porque na escola ninguém escuta a voz de Raquel. Ninguém nunca ouviu Raquel conversando. Prestava muita atenção. Ah, é? É. Muito boa aluna. Mas era tímida, não? Eu era muito tímida, mas eu era estudiosa. Eu era. Mas aí eu comecei a ter problema com matemática e física. E eu, sabe, eu acho que eu me desinteressei muito. Aí depois lá no... Português ia bem? Ia bem. Português. História, geografia. História, história. Essas coisas eu ia bem. Mas eu ia mal assim na física, na química, na matemática. Eu também. E aí quando eu fui fazer o antigo científico, né? Mudei de escola. E aí eu comecei a sentar com a galera do fundo, do fundão, né? Sim. E aí eu achava engraçado tudo o que eles faziam. E aí... E era isso, né? Eles pediam muito pra eu desenhar. A gente ficava fazendo caricatura, historinha. Sempre foi assim. Eu fazia essas zoeiras, assim. Que legal. Imaginava você desenhando. Eu tinha uma personagem que era jubinha, assim. Que era uma vizinha lá da gente. Que ela tinha um cabelo bem volumoso, assim. E aí eu inventava. Eu não gostava dela porque ela gostava de um menino que eu gostava. Então eu desenhava ela muito feita. Você se vingava no desenho. Era, era no desenho. Ela era tipo uma bruxa, assim. E o cabelo dela era tipo uma árvore, assim. Tudo que ela passava, por onde ela passava. E aí a placa, a placa de trânsito. Ia caindo. E o cabelo dela ia sugando tudo, né? Então ela encontrava tudo dentro do cabelo. Como chamava o personagem? Jubinha. Jubinha. E tinha um irmão dela que era submisso. Completamente submisso a ela. Era o Johnson. Aí, bom. Aí eu fazia as aventuras da jubinha e tal. Você podia ter virado o Maurício Souza. Fazer quadrinhos, né? Mas era tosco. Era muito tosco. Era muito tosco. Eu gostava muito de fazer umas coisas toscas, assim. Engraçada, assim. Uma zoeira, assim. Meu irmão também fazia umas coisas muito toscas, assim. Mas você não chegou a ler seus irmãos? Com certeza. Mas caía pra você também gibi de super-herói, essas coisas? Ou não era da pra... Não, não gostava. Não? Não gostava desses... Gibi da Mônica, essas coisas... Mônica eu gostava muito. É. Walt Disney. Gostava muito. Aí tinha um gibi... Não sei se você lembra. Que era um gibi dos trapalhões. Claro. Que era muito... Era muito bom. Muito bom. Então, acho que foi a partir... Verdade. Foi aí que eu me inspirei pra fazer meus... E tinha a revista Média depois. Bem depois. Não pegou essa fase. Não, eu nunca lembro. Fez sucesso, né, Helena? Lembra da revista Média? Adorava aquela revista. Nossa, eu gostava pra caramba. Tinha uma capa que você dobrava, assim, ela virava uma outra imagem. Não sei se era capa ou era contra... Era contra a capa, né? Era contra a capa, é. Você dobrava ela, era uma imagem, você dobrava, assim, no meio, virava uma outra que não tinha nada a ver. Verdade. Muito nada. É verdade. Verdade. Média. Essa eu conhecia de nome. Acho que ela tinha com banana também, mas aí eram os 80, eu acho, né? Do Angeli, Laerte e tal. Tinha acabado de nascer? É, então. Tinha como saber dessas coisas? Eu fiquei sabendo também, porque depois eu vi na biblioteca essas coisas. Aliás, biblioteca é uma coisa que nem a pessoa nem sabe o que é. A gente tinha que fazer trabalho pra pesquisar ir na biblioteca. Ir na biblioteca. Isso, me lembrou isso. Nossa. Eu não tava lembrada disso. Não, eu sou muito esquecida, sério mesmo. Lembra como que era tirar foto? Não era assim, um celular. Não, gente. Você comprava um filme de 36 poses. Não, gente, era caro o filme. Não ficava tirando foto de comida. Não, e tinha a Love, né? Lembra da Love? Quando você não tinha condições financeiras de ter uma máquina respeitável, você tinha uma Love, que era descartável, assim. Eu tenho umas viagens de Love. Gente, e você tinha que economizar. E é louco, porque não era assim, você pegava um filme de 36 e gastava ele de uma vez. Você economizava. Coisava, claro, gente. Seu aniversário, você tirava umas 12. Aí depois esperava outro evento, outro evento, agora vai revelar. E não tinha aquela não. E você saía horrível nas fotos, gente. É, porque não sabia como que era. Não, era horrível. Não tinha um visor. Você olhava naquilo. Não tinha, não tinha isso. Não tinha uma luz, não tinha... Quando você tinha um flash, você tinha uma super máquina, né? Não era o meu caso, né? Então, assim... Era uma decepção quando você ia pegar as fotos reveladas. Demorava uma semana pra revelar antes, né? Era. E era caro pra revelar. Era muito caro, mas quando inventaram aquela em uma hora, lembra? Sim. Foi uma revolução. Era uma revolução. Revelamos em uma hora. Uma hora. Nossa, em uma hora fica pronto. Expectativa, né? Só que era mais caro, né? É, claro. Pra revelar em uma hora, era mais caro. E nos shoppings ficava passando as fotos reveladas, assim. Ai, que bexame, gente. Que bexame, gente. Todo mundo via aquilo, gente. Na vitrine. E festa? Como que era quando você era criança? Era na casa das pessoas? Era na casa. Era os chamados... Lá a gente chamava assustado. Eu não sei por quê. O que é isso? Eu não sei por que chamava assustado. Era bailinho. É, a gente ia falar bailinho de garagem. É, era de garagem. Que colocava uma lona no portão. A gente colocava, assim, na luz. A gente colocava um papel celofone vermelho na luz. Tinha uma mesa de salgadinhos e doces. Isso. Ficava o menino de um lado. A radiola tocando. Menino de um lado, mulher de outro. Os meninos vinham puxar a gente pra dançar. É, os caras falavam, vai lá, vai lá. Chama ela. Não, não, não. Não tá vindo de você. Vai lá, cara. Não, não, não vou. E as meninas lá, né? Só os feinhos vinham em mim, gente. É sério? Tem foto sua de criança? Ainda bem que não. O que você acha aí na internet pra colocar? Não, pelo amor de Deus. Era horrível. Você era magrela? Como que você era? Eu sempre fui magrinha. Sempre fui magrinha. Mas aquela sobrancelha dos anos 80, né? Sei. Grossa. Hoje tá de volta na moda. É, eu e minha irmã também sempre tivemos sobrancelha grossa. Grossa. Eu sempre tivemos sobrancelha muito grossa. E na época não era legal? Não, na época era muito legal. As sobrancelhas da Brooke Shields, né? Verdade. É, que era... A própria Madonna no começo era lua e a sobrancelha era mais grossa. Bem grossa e tal. Mas eu não gosto... Eu odeio o visual anos 80. Eu odeio moda anos 80. Eu vejo hoje... Olha só. Não, mas aí eu já era... Aí já é. Aí eu já tava com 20 anos. A gente não achou de infância, mas achou novinha. É. Gente, mas não era novinha não aí, gente. Tô falando mais nova. Eu sempre fui bochechuda assim, ó. Ô, Lene, tenta colocar isso... Aqui, ó. Empressa pra gente. Tenta... Aí eu era neném aí. Tenta achar moda anos 80. Vocês estão me queimando filme, gente. Já tá difícil o negócio. Eu vou mostrar daqui a pouco. Olha só que bonitinha. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês aí como era ridícula a moda dos anos 80 que eu e ela usamos. Era umas... Como que chamava aquela calça que a mulher usava que vinha aqui, tinha uma corda e depois fazia assim? Era calça balonê. 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 Toda mulherada fazia permanente, né? Permanente no cabelo. O homem tinha calça bag, né? Calça bag, semi-bag. Calça bag era... Era calça folgadona. Olha lá aqui, ó. Olha aí. Ó. Aí era pequenininha. Só tirar um pouquinho do brilho aqui, ó. Três anos, acho. Era três anos aí. Vê se melhora. Ah, agora. Olha o bico. Olha o bico. Todo mundo fala do meu bico, eu tenho esse bico, é mania de... Eu tenho uma mania na boca, assim, de fazer um bico. É uma... Sabe? É um tique. E também tinha uma moda nos anos 80 de cor cítrica, lembra? Uma época que era... Nossa. Camisa verde... Voltou, né? Voltou, né? Verdade. Voltou. Eu jurei que nunca mais ia usar aquela cor, tô eu lá, vestindo uma calça verde. Era... Verde e limão, era amarelo, não sei o quê. Fosforescente. Era. Nossa. A gente parecia um guarda de trânsito, né? E pra homem tinha uma coisa que tomara que não volte, que era blazer com ombreira. Nossa. Pra mulher também não, né, gente? Até hoje eu tenho trauma de ombreira. E com a ombreira aqui em cima, então você não tinha pescoço. Não tinha. Era uma coisa terrível, gente. Cara. Anos 80. Foi uma coisa que não deveria ser repetida nunca. Sabe que me lembro? Me parece essa moda, parece as roupas do Didi que ele usava, lembra? Era. Eles usavam as ombreiras exageradas. Exatamente. Exatamente, gente. Era terrível. Que não volte essa moda. Mas já voltou, já voltou. Você tá por fora, voltou. Sério? Minha filha usa. Pochete. Eu acho massa. Lembra pochete? Pochete virou moda. É um crime, gente. É um crime, gente. É um crime. Devia ser proibido. Era. Viu na rua, gente? O homem com pochete prende. Gente, não dá, gente. Pochete não dá. Aí tinha a saia também, umas saias... Ah, era a saia que chamava balonê. É. Era uma saia assim, parecia um balãozinho. A gente era aquela magrinha, aqueles cambitinhos, aquelas perninhas fininhas, aquele balãozinho. E a canela, ela mais alta, né? Deixava a canela de fora. É, tinha a botinha que você usava junto com a sainha e tal. Também, é... Era moda xuxa, assim. Teve uma moda também, aquele sutiã todo de renda por cima também, que a Madonna usava bastante. É, a Madonna usava. Eu não podia usar, não. É, né? Mas a Madonna usava. Mas como que era? Tua mãe tá aí, mas como que era a tua infância, assim? Era preso? Seu pai e sua mãe, assim? Era preso. Completamente preso. É mesmo? Completamente. Minha adolescência é completamente... Olha só. Aí, cara! Olha esse... Olha esse... Hoje chamam oversize. É. Oversize fashion. O largão. E hoje tá na moda de novo. Voltou, então. Pelo menos pras mulheres, eu acho horrível, mas... É pra homem, eu não sei. Eu sou traumatizada com isso aí. Camisa de... É. Canoa, né? Gola canoa, sei lá. Gola canoa. Gola canoa, gente. Que legal. Mas e de mulher também. A moda anos 80 tá muito bom. Tá? Sério? Não é, justamente os óculos também. É cíclico, né? Tudo. É cíclico, né? Mas eu acho que não deveria... O que a gente errou não deveria voltar, gente. Errou uma vez. Errou... Tem até prova, tem as fotos pra provar. Tem as provas, gente. Imagina. Você vê aquele tipo o filme de Volta pro Futuro, né? Sim, sim. Com os topetões, assim, aquela coisa tudo cheia de gel. É. Muito engraçado. Até a própria fotografia, né? Tem uma cor diferente, né? É. E tá voltando, né? É. Coloca esses filtros. Virou moda agora. Usar... Ter aquela câmera automática que... Como é que chamava aquela câmera? A Polaroid? Polaroid, é. É, voltou. Voltou com tudo. Minha filha era louca pra ter uma Polaroid. Minha filha é muito cara. Polaroid era caro, né? Isso é moda, isso passa. E pra revelar, né? Não, a Polaroid já saía revelada. Aquela que já saía... Olha só. Aí você fez... Olha o arral. Ficava... O filme era caríssimo, né? Pra comprar. Esses cabelos tão até bonitinhos esses cabelos, mas tem um dião. Tinha umas coisas bem mais exageradas antes. É. Muito colorido. Eu não gosto de muito colorido. Olha a meia. A mistura, né? Meia soquete, gente. E aquela... Meia soquete. Aquela meia que era mais alta de ginástica que usava também. Ah, eu queria chamar... Polaina. Polaina, né? Vocês chamam Polaina. Não é? A gente chama Polaina. Polaina? É, porque... É, aqui que vocês... Que legal isso, cara. Roraima, que vocês chamam, né? É Roraima? É Roraima, né? Roraima. É, a gente fala Roraima. Roraima é a que eu acho que é mais São Paulo, né? O sotaque de vocês aqui. Mas era isso mesmo. Olha... Bailinho era isso, assim. Era, bailinho era isso. Aí os meninos vinham, tiravam as meninas pra dançar. Nunca, você jamais poderia tirar um menino pra dançar. Não. Não, que isso. Não era. De bom som. Mas vocês tinham prazer em falar não pra gente? Fala a verdade. Ai, gente. Porque era... Você só tomava toco, né, cara? Eu vou confessar. Não nessa época de pré-adolescente, que era saindo da infância, não. Mas depois, aí eu gostava de ir a fora. Você gostava de ver a cara da pessoa? Não, é porque assim, tinha meninos muito ousados, né? Ah, tá. Sem noção. Sem noção, né? Então eu gostava de ir a fora no sem noção, sabe? Dava um gostinho, assim. Era bom. É maldade, mas todo mundo tem essa fase, né? Tem essa fase. Tinha a dança... Como que era? Ô, Lênia, aquela dança da vassoura, né? Isso. Dança da vassoura? Dança da vassoura? Que ficava um cara com a vassoura. Se você tava dançando com uma pessoa... Ah, era. Eu cutucava ele, dava a vassoura pra ele e trocava. E aí ele ia ter que... Lembra disso? Nossa. Olha que você tá lembrando coisa do arco da velha. Tinha lá em João Poesua também. Tinha isso também. Beijo, abraço, aperto de mão. Eu sei que sua mãe tá aí, mas você brincou. Era aquela brincadeira do... Colocava a mão aqui. Esse eu nunca dei sorte. Sabe por quê? Vamos explicar como que é. Primeiro que eu era... Assim, eu sempre pareci... Como vocês sabem, né? Eu sempre pareci muito mais nova do que eu realmente era. Então, assim, eu tinha 13 anos e eu parecia ter 10, 10, 9... Menininha. Menininha. Aquela coisa... Ninguém se interessava. Menino. Se te trocasse a roupa por uma roupa de menino, era um menino. Ninguém falava. Tinha muita raiva que minha mãe cortava meu cabelo bem curtinho. É. E aí, eu tinha um brinquinho pequenininho. Aí, o Fábio falava assim, é tão bonitinho ele. Aí, eu sou menina. Tinha muita raiva disso, sabe? Então, era assim, aquela coisinha que não tem... E as outras meninas já com teito. As outras meninas já... Já com cara de mulher. Já com a surda, já tudo. E eu aquela coisa, né? Você foi a última da turma. Eu fui a última da turma, sim. Então, assim... Nessa brincadeira, você não era escolhida, então? Não era. E outra coisa, tinha mais um agravante. Os meus irmãos mais velhos, né? Ah, ficavam vigiando. Então, os meninos, mesmo que quisessem, ainda que quisessem, né? Não tinham lá a ousadia de mentirar. O pessoal tinha medo também. Porque falavam, não, minha irmã não, hein? Mas eu devo confessar, eles não tinham realmente interesse em mim. Não tinham, não tinham. Seus irmãos não tinham muito trabalho. Não tinham trabalho, não. Mas pra quem não sabe... Nessa época, não. Aí, depois o jogo muda. Não, depois lá pelos 20, a coisa muda. Ah, tá. Mas, pra quem não sabe, né, Lênis? Aí, o jogo fica assim... Uma pessoa, um homem, uma mulher aqui, tampa... Você tampa, e aí você apontava e fala... E esse, e esse, e esse. É beijo, abraço, aperto de mão. Que também depois mudou de nome pra... Era... Salada de fruta. Salada de fruta, é. Mas o salada de fruta era um estilo que você escolheria beijo, abraço, aperto de mão, ou salada de fruta. Ah, é? Ah, é? O meio, que o salada de fruta já era um beijo mais... Ah, já era pra valer. Já era um beijinho mais. Não sabia, não. Na minha época não tinha jeito, não. Cada fruta era uma coisa. Uma fruta era um abraço, outra fruta era um aperto de mão, e outra fruta era um beijo. É, sei lá. É, uva, maçã, salada mista, uma coisa assim. Tem até uma música da Xuxa que é assim. E o que você escutava nessa época aí? Você lembra das músicas? Ah, eu escutava muita coisa. Eu escutava... Você foi... Fala a verdade aqui pra gente, o menudo, você foi fanzana? Não, não. Sério? Não, não fui. Mas toda mulher foi. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu não fui, gente. Sério? E o Kids on the Block, não. Não teve essa fase? Não, não tive fase boy band. Não se reprimir nada. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui metaleira, então... O que você ouvia, então? Eu ouvia Scorpions, Iron Maiden... É mesmo? Por causa de seus irmãos ou nada a ver? Primeiro porque um irmão meu me apresentou ao Heavy Metal. Então a gente tinha essa parceria, né? A gente... Comprava um disco e tal. Se conectava muito por causa da música. E eu ouvia muita música que meu pai mandava os discos pra mim. Então era muita coisa mais do passado também. Entendi. Lionel Richie, Michael Jackson. Michael Jackson era contemporâneo, mas... Beatles. Beatles, Lionel Richie. Ah, toda essa galera. É mesmo? É. Rock, muito rock. Muito rock e raiz mesmo. Então era mais o meu estilo. Então essas bandas assim, eu não... Que toda menina nada gostava. Era, não dava. Não era compatível com o tipo de banda que eu ouvia. Então assim, as meninas gostavam muito disso. E o meu papo era com os meninos porque a gente falava, discutia as letras do Iron Maiden. Sim. Ah, você viu aquele disco? Ah, e aquela letra? Quer falar disso? E a gente ficava assim, viajando o que ele queria dizer com tal frase, com tal letra. E era uma época que não era tão fácil você conseguir as músicas, os discos, né? Não, não era fácil. Você tinha que esperar tocar na rádio pra escutar, né? É. Era difícil. Era caro também o disco, né? Tanto que você ia na casa de uma pessoa às vezes pra escutar um disco que você não tinha. Ninguém tinha. Só aquela pessoa. Só aquela pessoa que tinha e não se emprestar disco não dava, né? Não, não, não. Eram mais as festas que cada um levava um pouco de disco e ia colocando lá, né? É. Eu tinha meus discos. Eram os discos mais que meu pai presenteava a gente. Mas pra comprar, assim, não dava. Não era barato. Não, você escolhia. Pô, esse ano eu quero de presente e de aniversário, sei lá, tal disco. Ou então era a fita. A fita cassete. Ou era a fita cassete também. É, tipo esse deckzinho que você usava pra copiar. Quem tinha e quem tinha dois cabeçote, que chama, né? É? Era cabeçote. É, quem tinha dois cabeçotes aí. Conseguia copiar. Não, era autotível, né? Pra gravar de rádio, né? Você podia gravar de fita pra fita, fazer uma cópia da sua fita. Fazer um mixtape, né? O famoso mixtape. Era. Eu já fiz pra umas garotas, assim. É? Colocava uma seleção de músicas. É romântico. Aquelas músicas que passavam de madrugada, assim, né? Quando I get the girl from you When I run the classics, I know Agora você que tá aí sozinho Você é isso Baby fanatic Now Fanatic for you Papel E você, garota Que tá aí sozinha Ele vai voltar Ele vai voltar Tinha até um programa Que era o Tutinha da Love songs are bad again Era E o Tutinha? O Tutinha fazia um programa Que eu adorava na minha adolescência Que era o Djalma Jorge O Djalma Jorge Show É I love you, mina I love you Ah, você que tá aí nas praias Você que tá aqui É uns Djalma Jorge Ele está olhando É, eu amava Eu gravava o Djalma Jorge Show Passava Acho que era a noite da sexta Era a noite A gente parava pra escutar aquilo lá Eu parava pra gravar As tradução do Djalma As tradução do Djalma E quando eu fui pra Jovem Pan Trabalhar Eu trabalhei no Jornal da Manhã Apresentei junto com o Joseval Peixoto Então quando eu cheguei lá E conversando com o Joseval Eu disse Quem fazia aquelas palhaçadas Era o Tutinha Você não sabia? Eu não sabia que era o Tutinha O dono da rádio O dono da rádio Eu falei, não acredito E ele não tem nada a ver O visual dele Você olha pra ele e fala Não Era você Você era meu ídolo, Tutinha Você ouvia aquelas porcaria Eu ouvia Tutinha Eu passava a noite pra gravar aquilo Muita gente ouvia aquilo Fazia um sucesso absurdo Gente, eu falei que eu era meio tosca? Pô, mas eu não imaginaria você Você falou que também é fã do Mundo Canibal Mundo Canibal, claro Assisti o Mundo Canibal Até ontem eu assisti o Mundo Canibal Sabe por quê? Por quê? Ontem eu tava assistindo um filme com o meu filho Me falaram que não era tão pesado E foi muito pesado Qual? Que era a Sociedade do Gelo Eu já tinha assistido ao documentário Muito pesado Então eu achei o documentário pesado Eu falei, gente, eu não vou assistir esse filme Porque o documentário foi muito pesado Aí a pessoa me falou Não, assiste o filme que não é pesado Acho que ela quis dizer que não tem cena forte Mas ele é... Tem? Eu achei Eles comendo carne humana e tal Eu achei muito forte o filme E aí ficou aquele clima pesadão, sabe? Quinta-noite, eu e meu filho Filho Ai, que filme pesado Você quer clima pesado? Assiste o South Bunny aí Já sei, já sei Peraí, filho, peraí Aí eu fui lá Vamos relaxar Vamos relaxar Aí eu fui lá Senhor Donizildo O dia em que a Terra parou Aí a gente foi lá assistir Senhor Donizildo Cara, vou fazer uma espirotecnia Não vou fazer espirotecnia Ele parado com um Fiat de 147 Isso O pai Aquele da barata Que ele pede pra Donizete Coceira no toba, lembra? Pai, tô com coceira no toba Tá nada E a What the Hell O senhor, o senhor É, da escola de inglês da What the Hell Putz, é mesmo A sua filha me inscreveu o senhor aqui Se o senhor não vier, a gente vai pagar uma quantia Gente, eu adorava Cara, o senhor Donizildo era maravilhoso Eu sou fã dele O troco Cadê? O troco O troco Pai E ela gastou na balinha, né? Eu trouxe uma balinha de troco, pai O quê? Você Nossa, o cara Como era bom fazer isso, cara Era muito bom Era muito bom, gente Eu adorava Isso aí é o começo da internet Internet discada Mas então, eu fui conhecer o senhor Donizildo muito tarde, eu acho É, porque isso é o quê? Comecei nos anos 2000, né, Lenê? Eu fui conhecer em 2016 Nossa, não Muito mais antigo 2016 O começo era a gente O Mortadela E o Charles.com Eram três sites assim Que faziam humor assim Muito humor Eu cheguei aqui, eu vi referências do mundo canibal Gente, mundo canibal Alguém que gosta também, sabe? É tão bom que você encontra alguém que gosta, né? De alguma coisinha aleatória que você gosta Quando eu descobri que era do mundo canibal Ela também Surtou Surtou É muito louco, né? Gente, muito bom Esse é o começo da internet Mas a gente Ó, o fax Uma coisa que o pessoal nunca viu também é fax, gente Tá vendo? É, tem fax, é Porque era uma coisa mágica na época E não era qualquer um que tinha Mas ó, na tua vida Então a gente parou Então nessa pré-adolescência Você começa a ficar mais bonita Aí agora os caras Ou menos esquisita Ou menos esquisita Mas começou já a ter um interesse dos meninos Começou a namorar É, tinha Não, tinha um interesse assim Mas eram os mais estranhos assim Eu não sei porque os estranhos gostavam de mim, sabe? Porque você era estranha Do jeito que tá falando, né? Não falava com ninguém, né? Gostava de heavy metal, né? Devia andar com aquelas camisetas pretas Ai, gente Não, não andava Não? Com aquelas Não, eu era totalmente o oposto, assim Ninguém dizia que eu gostava de heavy metal Era quietinha Tímida Falava baixinho Aí eu gostava de desenhar As capas do disco, né? No meu caderno, né? Então ficava lá desenhando Na hora que eu tava brisando lá E eu ficava desenhando Tinha uma capa Que eu Tenho uma capa Que eu adoro Que é um álbum que chama Live After Death Que é um trocadilho, né? Com vida além da morte Que era um álbum todo ao vivo Na verdade era a referência Porque o álbum era ao vivo E aí o Ed Que era o mascote deles Que é uma caveira Que não morre nunca Ele saindo do túmulo Na verdade Nossa, eu lembro dessa capa É, porque o Ed É uma mascote Que eles tentam matar De todo jeito, né? Ele tentam matar congelado Fazem lobotomia Na cabeça dele Tiram o cérebro dele Nesse álbum Ele foi enterrado Vivo, morto Sei lá O que ele é Se ele é vivo Ou se ele é morto Aí, ó E eu desenhava essa capa O Ed saindo glorioso Da sepultura Né? E no disco Ele tinha só a mão Assim do Ed E aí eu desenhava Essas capas Desenhava o cemitério inteiro A capa toda Ela tem o resto do cemitério Que é lindo E aí eu desenhava E os meninos falavam assim Nossa, você desenha bem Nossa, que barato Esse cemitério Ah, desenha pra mim Desenha pra mim Aí eu comecei a ficar desenhando Passava a hora do recreio toda Desenhando Cemitério pros meninos E eles achavam barato Vampiro, demônio Era Era mais o Ed Que eu sempre me inspirei nele Assim, eu achei ele Às vezes eu fazia ele Com a boca aberta Assim, babando Mas teus pais tudo bem Você fazia esses demônios Assim? Minha mãe não gostava não É? Não, ela não gostava não Então, assim Eu tinha um respeito Por ela, assim Tinha uma música Que eu não ouvia, assim Só uma música Que eu não ouvia Qual? Era 666 The Number of the Beast Porque ela falou Que era do demônio Porque, assim Ela tem a religião dela Tudo Então, respeitava Porque era cristã Era evangélica? Era evangélica Ela é cristã Mas desde aquela época? Desde aquela época Então, assim Era meio que um tabu Assim, você ouviu Você chegar em casa Com um álbum Assim, com o demônio Brincando de Brincando com o Ed Que brincava com o ser humano Então, assim Eu evitava A gente evitava Ouvir essa música em particular Eu tinha até Um certo receio de ouvir Mas, uns anos pra cá Você nunca fez A Brincadeira do Copo Naquela época Ah, isso eu nunca acreditei Não Eu não acredito Nessas coisas Eu não acredito Mas não faço Eu não tenho medo De nada disso Sério? Nada disso Você pode invocar o demônio Aqui na minha frente Ele tava aqui a tarde O Paquito Foi embora já É o Paquito Que trabalha aqui com a gente Tá repreendido Pode botar copo Vai de retro Vai de retro É, pra você pode Pra gente não Pode botar copo O demônio É ela que tá falando A gente, né Lene Eu não quero Eu tenho medo Você nunca viu Nada assim Não Eu nem acredito Mas nunca viu Nada sobrenatural Nada Nem ET Nave espacial Nada Descovador Eu sou muito cética Sério? Eu sou anilista Mas você tem fé Ou nem Eu sou muito Eu sou muito assim De Das minhas experiências Do que eu consigo experimentar Então como eu não acredito muito em Em demônio Em espírito Nessas coisas Então Acaba se fechando pra isso Não é uma coisa que eu tenha medo Assim Não tenho medo de macumba Por exemplo Passa no cemitério à noite Não tem nada a ver Só tenho medo do vivo A gente vive no teu medo Que você pode te assaltar Alguma coisa Mas de alma penada Essas coisas Não tenho medo Assim Não tenho superstição É Não tenho nenhuma superstição Pode Emborcar A sandália É Deixar virar Como que é? Deixar o canelo virado Morrer a mãe A mãe morre Nunca tive essas coisas Essas crendices Eu não tenho Realmente Então assim Também não tenho medo Dos meus cemitérios Mas a noite Não é um bom Um momento Pra ir pro cemitério Até porque não dá pra você ver nada É Mas eu não arriscaria Não arriscaria Não Melhor não E aí Quando você começou A ficar Ficar mais adulta Começou já a encaminhar Tipo Vou cursar o que na faculdade O que que você começou A pensar em fazer Eu queria fazer biologia Na verdade Eu queria fazer biologia Passei um tempo Eu era muito boa em biologia E eu gostava muito Da matéria O professor Porque você não faz biologia E tal E eu gostava muito do mar Eu gosto muito do mar E eu achava que Fazer biologia Eu ia passar a minha vida inteira Pegando conchinha Estudando coral Andando de barco Andando de barco Mergulhando Aquela vida Vidão Então eu achava que era isso Fazer biologia marinha E tal Até que minha família Começou a dizer Você vai morrer de fome Você vai morrer de fome Você vai morrer de fome E ficou aquele na minha cabeça Você vai morrer de fome Mas eu vou morrer de fome E eu falei Ih O que que eu faço Aí na véspera No dia do vestibular Eu fui com uma Uma colega Fazer a inscrição Aí eu falei assim Pra ela Você vai fazer o que? Ela vai fazer economia Eu falei assim Vem cá O que que curso que dá dinheiro? Em trabalhar em banco Teu pai trabalha em banco Ela era bem de vida Teu pai trabalha em banco Ela é Eu falei assim O que que faz Administração de empresa? Pode trabalhar em banco? Pode Então eu vou fazer administração Assim? Eu não sei como é que eu cheguei A essa conclusão Não me pergunte Caramba Eu tinha 17 anos Tinha acabado de fazer 17 anos Então É Aí Fiz lá o vestibular Pra administração de empresas Cursei seis meses Saí Falei Não gostou? Não Tinha nada a ver com você Nada a ver com você É tinha matemática Que você não gosta Não tinha nada a ver Por que que eu ia administrar Uma empresa minha gente? Pelo amor de Deus Eu não sabia administrar a minha vida Eu ia administrar uma empresa E aí eu gostava muito Da criatividade De escrever Pensei em Pensei muito em Publicidade e propaganda Sempre fui apaixonada por isso também E Mas não tinha o curso de publicidade E tinha o curso de jornalismo Eu sei Bom Lá Tudo a ver Eu gosto de escrever Jornalismo Eu gosto de ler tal Vou fazer jornalismo E fiz Por isso Foi assim Fui assim E eu já gostava também Eu tinha uma Desde criança Eu tinha uma fascinação Pelo telejornal Na minha época Tinha um telejornal Um grande telejornal E era o que a gente Não tinha nenhuma mulher apresentando ainda Nenhuma 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 Tinha o Cid Moreira lá Depois teve o Celso Chapelein E aí eu olhava aqueles homens Sérios E com tanta informação Que eles passavam Eu achava aquilo assim Fascinante Como esse cara é inteligente Como ele é inteligente Como ele consegue informar as pessoas Como todo mundo para diante deles Para escutar Porque na minha família era assim A gente jantava Assistia ao jornal E esperava pela novela Mas as crianças também assistiam Ao telejornal Então era criança quando eu assistia Então eu achava aquilo fascinante Como havia um respeito Pela hora da notícia Então eu brincava assim Eu ia no banheiro Olhava no espelho Pegava uma escova E fingia que eu era Um daqueles homens assim Passando a notícia Com aquela voz mais grave Então assim Eu meio que brincava De ser apresentador De telejornal Quando nem havia uma mulher Apresentando Eu via que eu era feminista Desde essa época Você sabe qual foi a primeira mulher A apresentar? Eu acho Foi a Leila Leila Pode dar uma pesquisada Depois Foi a Leila Era o casal telejornal Era a Leila Leila O Leila dá uma procurada Dá uma pesquisada Leila alguma coisa Nossa Ela mora hoje Nos Estados Unidos Eu acho que foi ela Eu acho que foi ela A primeira apresentadora Mulher E aí E você gostou logo de cara Do curso De jornalismo? Não Não gostei logo de cara Foi difícil Eu trabalhava Eu comecei a trabalhar E aí Eu fiz um concurso público Aos 18 anos Eu fiz para o Tribunal de Justiça Do meu estado E aí era difícil Levar as duas coisas Os professores não entendiam Que eu tinha que sair mais cedo Para bater o ponto O juiz também não entendia Que eu fazia faculdade Então eu vivia assim Nesse mundo Correndo de um canto para outro E realmente Tinha coisas à tarde Que tinha que fazer Eu não podia fazer Reunião da turma à tarde Para poder fazer um trabalho Eu não podia Eu nunca podia Por causa do trabalho Então eu não podia Nem deixar o trabalho Porque eu precisava Daquela renda Eu era concursada Não ia deixar Uma conquista desse tamanho Também não podia Deixar a faculdade Cheguei a tentar Meio que desistir Da faculdade Passei um ano Fora E depois eu voltei Voltei para terminar mesmo Mas eu Até aí também Achava que não ia Conseguir Eu não ia Você não ia precisar É porque na minha cabeça Assim Televisão por exemplo Estava muito distante Para você Para mim era uma coisa Muito distante Muito embora Meus professores Dissessem que Eu dava muito jeito Para a televisão Que eu fui muito bem Porque eu fui a repórter Da turma lá e tal E eles falavam Que eu fui muito bem E tal Todo mundo fala Nossa é muito boa e tal Mas eu não acreditava Que aquilo era para mim Para mim era para Aquelas meninas Muito bonitas Muito belas E que combinavam Mesmo com o Modelos Combinavam com a televisão A televisão era um lugar Para todos os belos Então eu achava Que não era a minha praia E aí eu Anos depois Eu fiz uma Uma seleção Me submeti a uma seleção Para repórter Da Rede Record E lá 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 em João Pessoa Na Paraíba E eu fui selecionada E comecei A minha carreira De jornalista Como repórter De rua Cobrindo tudo Cobrindo tudo Como que é Uma rotina De um repórter Nossa é a melhor possível Você chega de manhã Você não sabe O que você vai fazer Não Você não sabe O que você vai fazer Você chega No seu horário Você já recebe Algumas pautas Ou todas Ou somente uma Depois você volta Para a TV Para entregar a fita Para gravar o off Depois você recebe Uma outra pauta Por exemplo Você chega lá E tem que Chego lá Tinha dia que eu Tinha dia que eu ia Que meu destino era Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Favela Cangote do Urubu Depois eu terminava o dia Na praia Fazendo o vôlei de praia O treino do vôlei de praia E tudo isso é Você chega Entende o que está acontecendo Não Você recebe uma pauta Com um mínimo de informações E aí você vai apurar Aquelas informações Com Com as pessoas Que estão envolvidas Com a notícia E transformar aquilo Numa matéria E transforma isso Numa matéria Grava Grava a sua A sua passagem Que é a A parte que você Aparece no vídeo E E aí você entrega Lá na TV E você não sabe Quanto tempo vai ter isso De final É Eles pedem uma média lá Mas assim O final quem define É o editor de imagem Que vai Cobrir as imagens Cobrir as imagens Pode ficar maior Que o seu texto Pode ficar Podem cortar Que eu tinha ódio Quando acontecia isso Cortavam O texto O texto ficava sem perna Em cabeça Porque geralmente Desculpa editores Mas os editores Que eu pegava Que eu tive o azar De pegar Geralmente cortavam assim No meio da ideia No meio da ideia Não fazia sentido Vocês não juntavam Lé com o Cré Então Gente como pode Não pode assim Acho que é também Pelo excesso de trabalho Aquela coisa Ai tem que entrar agora A matéria Vai corta de qualquer jeito E aí entrava assim Então O repórter e o editor De imagem Eles tem um relacionamento Meio atribulado Tinham né Na minha época Não sei se hoje Ainda é assim Mas era na minha época Então assim Era a vida Que eu gostava muito Dessa rotina Muito Porque eu não sabia nunca Onde eu ia parar Eu tava sempre em contato Com pessoas diferentes Com realidades diferentes Eu tava Bebendo de fontes diferentes E vendo a vida Como ela é Junto com as pessoas Junto com o povo Você se achou então nisso? Eu me achei Eu adorava fazer o que eu fazia Só que era muito mal paga Por isso Então eu tinha que Continuar no meu trabalho No meu trabalho No serviço público Segurava as contas Segurava as contas Mas o trabalho Que realmente Me realizava Como pessoa Que era o jornalismo Depois eu consegui Eu consegui Migrar Eu comecei na vara Da infância e juventude E eu comecei Eu consegui migrar Pra assessoria de imprensa Do tribunal Então eu fui assessora De imprensa Que é um É uma vertente Do jornalismo Eu fui assessora De imprensa Do tribunal Por muitos anos E no outro No outro horário Eu era Eu era repórter Até ser convidada Pra a bancada De um telejornal Aí dava pra largar o outro Não Nunca deu pra largar Ah não era Mesmo assim a grana Não era boa Não Sério Não Nunca foi Caramba Nunca foi Era grana pra você Pagar as contas E olha que eu me dividi Entre dois trabalhos Eu pegava trampo extra Que idade que a gente Tá falando isso Você tava com quanto Nessa época 20 e poucos anos 27 anos Morava sozinha já Morava sozinha Comecei a morar sozinha Com 25 anos E foi assim Caramba Mas logo depois casei Tive dois filhos E era E era no corre O corre pra E o trabalho de bancada Você gostou de cara também? Gostei muito Só que não era tão interessante Quanto o trabalho do repórter Só que me dava uma vantagem Eu sabia a hora que eu entrar A hora que eu ia sair Exato E o salário era um pouco melhor Que o salário do repórter Então a gente era muito Era menos castigado Que o repórter E assim E a ambição de Sei lá 90% dos repórteres É É uma bancada Era na minha época Não vou dizer por hoje Tá gente Mas na minha época 90% dos repórteres Queria ir pra uma bancada E eu consegui isso muito rápido Na minha vida de repórter Eu trabalhei como repórter Durante três anos Três anos depois Já tava assumindo uma bancada Tava dividindo com alguém Ou era só você? Primeiro eu assumi sozinha Depois eu dividi Depois eu fiquei sozinha É Mas depois eu fui E aí o programa foi mudando Até que eu cheguei a um formato Que era Eu sozinha Eu apresentar Eu ancorava as notícias Chamava os repórteres no vivo Chamava os VTs Eu também No outro bloco Eu entrevistava convidados Lá no estúdio mesmo No estúdio E no bloco final Eu tinha um espaço de opinião Então eu assobiava E chupava cana ao mesmo tempo Nossa Você fazia entrevista Dava notícia E ainda dava opinião Pelo mesmo salário É Pelo mesmo salário E também Interagia Editava também Eu ajudava na pauta No jornal No escopo do jornal Eu ajudava a escrever também Mas Era que horário que você apresentava? Era das Eu acho que era as duas horas da tarde Que eu pegava lá As duas da tarde Mas assim Era uma vida De muito corre Muito corre Mas eu era muito Sempre fui muito apaixonada Pela televisão Pelo jornalismo Então eu fazia com muito Com muito Com muito amor E tinha vezes Que eu ficava doente E eu era enchopada Da televisão Porque eu não podia apresentar doente Assim Nossa Teve ocasião Que eu fui apresentar O jornal com pneumonia E não podia Quando minha chefe descobriu Vai embora Val Vai embora Raquel Você não pode Mas eu não estou mais na fase De passar a doença Para ninguém Você não pode Raquel Você vai passar mal Com dor Assim Ao respirar Eu não contava para ninguém Que eu estava mal Porque Eu não queria faltar Eu não faltava De jeito nenhum Então Era difícil Outra vez Eu passei mal No ar Foi o único Assim Momento No ar No ar Eu estava grávida Do meu segundo filho Quantos meses Eu estava com Sei lá Uns seis meses Do Gabriel Mas eu passei mal Não foi por causa da gravidez Eu apresentava sozinha Nessa época E eu vinha com uma dor na garganta Uma faringite Há muito tempo E ninguém falou nada Eu estava rouca Mas ninguém falou nada Oh Raquel Você está muito rouca Melhor você não fazer o jornal Como ninguém falou nada Eu falei Vou ficando Vou ficando Vou ficando Chegou esse dia Eu falei Boa tarde Mudei de câmera Quando eu fui chamar A primeira cabeça Da primeira matéria A voz foi embora Não saiu E eu tentava respirar E o ar não vinha Meu Deus E eu comecei a lacrimejar E eu ia começar a tossir A tossir Eu parava E tentava E a câmera em você E a câmera em mim A câmera não saia de mim E o pessoal no estúdio E o pessoal no estúdio Desesperado Quando eles viram Que eu ia desmaiar Passar mal Qualquer coisa Eles tiraram do ar E aí eu saí Passando mal mesmo É Tiveram que buscar Um outro apresentador Que já estava indo pra casa Nossa Colocaram ele no meu lugar E aí o pessoal achar O pessoal começou a achar Que eu tinha passado mal Por causa do bebê E eu falei Gente, não tem nada a ver Com o bebê Eu fiquei Uns três dias fora Pra recuperar Eu fiquei totalmente afônica Caramba Pra recuperar a voz Que desespero É Foi a primeira Foi a primeira vez Que isso me aconteceu No ar Ao vivo Ao vivasso Mas eu acho que foi Só essa vez mesmo Que eu passei por Um desconforto Assim no ar E de Tinha muita coisa Em cima da hora Que você tinha que receber E dar notícia Muita coisa Que a coisa estava acontecendo ainda Muita coisa em cima da hora O jornal Às vezes terminava Você O jornal Não estava pronto ainda Você já estava no ar O jornal não estava pronto Você não sabia O que você ia chamar O TEP aparecia E era a primeira vez Você estava lendo E as vezes que o convidado Faltava E aí Nossa Achava outra pessoa Desenrolar Procurar um VT Pra colocar no lugar Do entrevistado Gente O pessoal não tem ideia De como que é o dia a dia É muito difícil É muito difícil É muito difícil E é assim Muito tenso A pessoa tem que estar preparada Para as tensões do jornalismo Mas para você era de boa Você era calma Eu era viciada nessa adrenalina Fazia parte do Por dentro Estava Uma loucura O coração saindo pela boca Mas fora A gente A gente Finge demência E segue Segue o baile Boa noite Está tudo bem Cenário caindo atrás E você tranquilaça Aqui Tranquilo gente Tranquilaço A gente é meio ator E atriz Também É um trabalho também Um pouco também De encenação No bom sentido Porque você tem que interpretar Também a notícia Se você está mal Você não pode transferir Aconteceu uma tragédia Na sua família Ligou a câmera Você não pode Você tem que Você não pode trazer isso Para o telespectador E também você não pode O contrário Você está dando uma Notícia Sobre o incêndio Na boate Kiss Você não pode Entrar com Super alegre A feliz A alegre Você tem que Você tem que Intrajectar O sentimento Que a notícia Encerra também O sentimento Que o telespectador Vai sentir Você tem que Ter essa empatia Com o que está Acontecendo Com o fato E o mesmo Vale para um Evento feliz Você saber Fazer essa passagem De um evento Muito catastrófico Para um evento Feliz Sem parecer falso É também uma arte É uma arte De interpretação Então você também Tem que saber Fazer isso muito bem Para não Chocar o telespectador Mas teve uma época Que eu não sei Se eu li Alguma Alguma Jornalista Falou Que tinha um preconceito Com loira A participação No jornal E que as loiras Tinham que pintar O cabelo de preto Não é? Por que? Porque achavam Que não passava Credibilidade Era um dos comandos Eu acho que Até de cabelo solto Cabelo grande Cabelo grande Exato A Globo Sempre foi A Globo Era meio padrão Para as outras Emissoras Que a Globo Fazia e depois Ia replicando Replicando nas outras Então assim A gente não podia ser loira Na televisão Não podia ter Na época Na época Que eu cheguei Eu cheguei a trabalhar Na Globo Como repórter E assim que eu cheguei Eu tinha um cabelo grande Que eu vim da outra emissora Não era loiro Mas era grande Então eu já vim da outra emissora Antes que eles me mandassem Cortar o cabelo Eu já fui no cabeleireiro Já cortei Que era o corte Que a Fátima Bernardes Usava naquela época Que era um corte Meio curtinho aqui Então Quando eles olharam Nossa Tá ótimo Maravilhoso Mas aí depois Foi passando isso Você lembra da Doris Guisse? Quando ela apareceu Lembro Super loira Não E o cabelo super baixinho Olhão Ela era meio andrógina Andrógina Foi uma coisa tão diferente No jornalismo Ela apresentando o jornal Não sei se era na Band Que ela começou Mas era uma coisa muito diferente Eu acho que não era na Globo Não, não era Não era na Globo A Globo tinha um padrão Que era meio copiado Pelos outros repórteres E apresentadores também Então eu Ela apresentou A Maria Palo Teve ontem aqui Ela falou até que O Cacete Planeta começou Com a Doris Guisse Se eu não me engano Ah, foi isso mesmo Não foi? Eu acho que foi Tinha a Doris Guisse No Cacete Planeta Tinha isso mesmo Verdade E era muito diferente Assim Porque a gente tá acostumado Mulher de cabelo curto E morena Isso Mas você falou de Globo Globo aqui Ou ainda Globo lá Em João Pessoa Eu acho que era Globo nacional Que tinha umas indicações Não, não, você Quando eu fui trabalhar Quando eu trabalhei Trabalhei na Globo local Na Globo regional É E como foi essa mudança? Na Paraíba Te convidar Você saiu da bancada Pra ir pra Não Eu era repórter Na Record Na filiada da Record E fui convidada Pela filiada da Globo Pra ser repórter lá Ah, tá E aí Depois de dois anos Eu recebi um convite Pra ir pra bancada E Eu lembro que O O empresário O dono da Da emissora Ele É um querido ele E ele gostava muito de mim Ele me chamava Desembargadora A gente conversava muito Eu passava no corredor Correndo assim Pra entregar o texto Sabe E tendo que sair Pra outra pauta E aí ele tava no corredor Ele fala Desembargadora Venha cá Vem me conversar Ai meu Deus Ele é o dono Mas eu tenho que responder Pra o Pra o chefe de redação Eu tinha que entregar E tinha que sair Depois Aí eu sentava E ficava ouvindo Ele fala E aí desembargadora O que você acha De não sei o que E não sei o que lá E a gente ficava conversando lá E o E o chefe lá Raivoso Mas ele era o dono da empresa O que eu podia fazer Eu tava entre a cruz E a caldeirinha Enfim Mas ele me chamava Desembargadora Por quê? Porque eu era Do tribunal também Eu trabalhava no tribunal Também como assessora de imprensa Então Como eu acompanhava Todas as sessões Dos desembargadores E tal E ele me chamava Desembargadora E aí Ele me chama Quando eu recebi O convite Eu falei pra ele E tal Ele falou Desembargadora Não vá não Você já tá começando aqui A fazer uns Uns pilotos De apresentadora Daqui a algum tempo Você vai substituir A fulana Você vai ficar na bancada Também Aí Eu não acreditei muito Naquilo Que aquilo ia demorar Demorar muito Eu falei Não, mas eu quero ir agora E tal E tal Tá bom Mas As portas ficam abertas Todos Isso aconteceu também Na Record Quando eu saí O empresário Também O senador Roberto Cavalcante Também Falou a mesma coisa Olha Você começou aqui Aqui é sua casa Quando você quiser Você volta pra cá Então eu sempre tive Esse carinho muito grande Dos empresários Lá no meu estado E no SBT Lá local Também foi a mesma coisa Se você vai pra São Paulo Mas se não der certo Você volta pra cá Aqui é sua casa E tal Era sua ideia um dia Vir pra São Paulo Ou pro Rio Não, nunca foi Ah é? Nunca passou pela minha cabeça Sério? Nunca foi minha meta Eu lembro que meus colegas De curso E jornalistas também Nas férias Viajavam pra cá Entregavam currículo Viam conhecer Eu não tinha a mínima Curiosidade Porque assim Na minha cabeça Ser jornalista Era o meu destino Era o que eu queria ser Eu achava que pra ser jornalista Pra me realizar como jornalista Eu precisaria Vir pra Rede Nacional Vir pra São Paulo Você já tava fazendo o que você gostava Eu já fazia o que eu gostava Eu tinha feito praticamente tudo Que eu gostava Eu fui a primeira mulher No meu estado A apresentar um programa de política Eu fui a primeira mulher A comentar A fazer comentários Opiniões no meu estado Eu fui a primeira mulher A mediar um debate político No meu estado Assim, eu tive muitas oportunidades Eu desbravei muito Muitas coisas no meu estado Então assim Eu experimentei muito do jornalismo No meu estado Então assim Eu era uma pessoa Profissionalmente realizada Eu não era financeiramente realizada Quando surgiu a proposta Pra vir pra cá Me bateu aquela coisa Bom, se você não for Você vai ser covarde Significa que você tem medo Você tem medo De encarar uma bancada Em rede nacional Você não dá conta do recado Então foi mais uma coisa De Comigo mesma Vamos ver se eu consigo É Provar que eu consigo Sabe Eu não Não vou ficar com medo Porque nada do que me propunham A fazer Eu dizia não Nada Eu dizia assim Eu não sei fazer isso Eu falava Bom Vocês me ensinam Um debate Nunca fiz Mas eu vou fazer Nunca fiz Mas Contem comigo E eu me preparava pra fazer Acabava dando certo Não era tão bom quanto depois Mas Enfim, era o primeiro passo E eu sempre me dispunha Eu gosto disso Eu gosto de desbravar Então assim Eu não ia dizer não Pra uma oportunidade dessa E aí eu fiquei pensando assim Se você disser não Você vai ficar se arrependendo E aí o que teria sido Se você não Se você tivesse ido Sua vida seria diferente E tal Então eu decidi ir E por que que veio esse convite? Você sabe como foi o caminho? Porque Na época eu apresentava Esse telejornal E eu fazia Eu dava opiniões E eu também entrevistava pessoas Era três em um Tá E eu tinha esse espaço de opinião Era véspera de carnaval E o pré-carnaval na minha cidade É muito forte Para a cidade Eu já tinha coberto o carnaval Como repórter Eu já tinha coberto o carnaval Como apresentadora Ancorado o carnaval Programa de carnaval Já tinha vivido o carnaval Como foliã também E eu tinha algumas críticas Para fazer Como jornalista Um olhar distante Você não tinha feito ainda Que eu não tinha feito ainda Eu estive em várias posições Eu vivenciei o carnaval Em várias posições Você tinha um panorama completo Do que era o carnaval lá E aí eu tinha esse outro lado Que eu tinha as minhas críticas E eu queria fazer Eu tinha um espaço de opinião Falei vou fazer lá sobre isso Só que a televisão Todas as TVs Elas patrocinam o carnaval O governo do estado Patrocina o carnaval A prefeitura municipal Patrocina o carnaval O carnaval para a cidade Para o estado Para o Brasil E ninguém se pergunta Então onde vem esse dinheiro Como ele poderia ser usado Será que precisa trazer Aquela atração X Para o carnaval Ela é tão cara essa atração Por que não trazer Um artista da terra E aí eu comecei A questionar Os prós e contras Do carnaval Tá Fiz um comentário Porque ninguém fala do contra Só fala do pró Não Só fala do pró Porque o carnaval vende Eu lembro disso Isso rodou pra caramba Nessa sua crítica Foi Então assim Eu fiz Eu dei a opinião Aí estourou a bolha De um jeito que você não imaginava isso Eu cheguei em casa Normal Abri meu twitter Normal Quando eu abri meu twitter Eu vi meu nome Meu nome Meu nome Raquel Chatasado Raquel Chatasado Passando o tempo todo Eu falei Gente Deu algum bug aqui O bug Bug aqui Deu algum Deu algum problema aqui Por que não estão falando Do meu nome aqui Eu tinha poucos seguidores Tinha acabado Nunca tinha acontecido isso Nunca Porque a gente também A gente não tinha um canal Onde a gente exibia Não tinha cortes A gente não exibia Na internet Nunca exibimos na internet Era uma coisa Que a gente fazia Na televisão Ficava local E nesse dia Alguém Um telespectador Que gostava muito Dos meus comentários Ele pegou E ele postou No youtube Do youtube Viralizou O país inteiro Isso Em coisa de horas Eu cheguei a noite Ah é? Foi rápido assim? Foi rápido Abri meu twitter Vi aquela coisa Perguntei assim Uma pessoa Vem cá Por que que estão falando Do meu nome? Aí a pessoa falou Você é TT Eu falei O que que é TT? Eu não sabia Eu era nova no twitter Você sabe o que é TT? Eu acho que não sabia Até hoje Não faço uma menor ideia Tuti Você é mais novo Você sabe o que é TT? Pra mim TT era twitter É o trending topics Ah Agora nossa Não TT pra mim É a criança pedindo uma madeira Eu não quero a TT E eu também não sabia O que era o tal de TT Você é TT Você é TT Você é trending topics Do twitter TTT Você é trending topics Do twitter Você está entre os assuntos Mais comentados E assim foi Durante 3 dias 4 dias Eu fiquei entre os assuntos Mais comentados Rolando No Brasil E teve um dia Que eu fiquei entre os assuntos Mais comentados No mundo No mundo No mundo É que carnaval É mundial a parada E aí começou Rádio ligar TV Ligar E eu me escondendo E o povo Descendo o cacete E tinha gente que amava Tinha gente que odiava Já começou uma divisão Colega meu Colega jornalista Que era amiguinho Surfando na onda Me detonando Sabe Eu virei a bruxa Sabe A bruxa da idade média Junto ao carnaval É Virei o demônio E aí Mas muita gente também Defendendo Muita gente também defendeu É o que é o Twitter hoje Virou o caos Mas naquela época O Twitter não era Essa rede do ódio Não era Era uma rede normal E aí Aquela coisa Vou perder o emprego Vou perder o emprego Vou ser demitida Poxa Peguei Fui falar logo do carnaval A cidade que vive Acabou minha carreira Acabou minha carreira Ninguém vai falar de mim mais E aí recebo uma ligação Do 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 SBT É Me convidando Mas antes disso Esse pessoal que queria falar contigo Pra Depoimento Reportagem Você negou tudo Você nem atendia Não Nem atendia Fiquei com maior medo E aí eles descobriram Meu telefone Através da afiliada Do SBT Aqui na Paraíba Então Veio e eu pensei Que era trote Aqui é Raquel Aqui é o Leão Abravanel Que é do SBT Ah tá bom Abravanel Abravanel Falar comigo Gente É ligar aqui Pra Paraíba Falar comigo Ah gente Aí eu pegadinha Falei Ah tá Pegadinha de malandro Ah tá Oi Fala Tá bom Aí eu deixei Vou ver até onde ele vai Olha porque O Silvio Gostou muito do seu comentário A gente queria Que você viesse pra cá Conhecer A emissora A gente queria apresentar A emissora pra você Aí eu falei E a gente Eu vou te passar Pra minha secretária Ela vai pegar seus dados Pra gente Comprar passagem Essas coisas É sério É ele mesmo Aí foi bem amistoso Ele sempre O Leão é um gentleman É E foi assim Falei com o Leão É Dois dias depois Dois dias depois Eu tava viajando Pra São Paulo Três dias depois O Silvio tava me anunciando Que eu seria a próxima Foi assim Foi Minha vida virou De ponta cabeça Sim Da noite pro dia Você ser demitida Acabou minha carreira Pra estou no SBT Estou no SBT Nacional No SBT Brasil No principal telejornal Um dos principais Telejornais do Brasil O principal Telejornal da emissora E você continuou calma Ou isso Dessa vez balançou Assim Quando foi Era ao vivo né Era ao vivo No primeiro ao vivo Fala a verdade Não Falo muito a verdade pra você Eu sempre tive Muita responsabilidade Com tudo que eu faço Pra mim não interessa Se eu tô Numa emissora regional Falando pra mil Ou pra um milhão de pessoas Se eu tô falando Numa live Se eu tô falando no podcast Eu quero dar o meu melhor Então assim A minha responsabilidade Pra Meu público local Na Paraíba Era a mesma Para com o meu público No Brasil É lógico que a repercussão Do meu trabalho Em nível nacional Quando você está num veículo Que te projeta nacionalmente É outra Mas a responsabilidade Com as minhas palavras Com a minha profissão Era a mesma Então pra mim Era a mesma coisa Eu tava olhando pra mesma câmera A equipe era diferente Mas eu consegui Como sempre Ter uma 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 Um relacionamento Com a equipe De estúdio Que era O relacionamento Que eu tinha Porque a gente A gente se apega muito E muito Os apresentadores Eles ficam muito ligados A equipe no estúdio Muito mais E muito mais Do que até Os próprios colegas Jornalistas Repórteres Porque a gente fica Muito unido Então assim Era a mesma coisa Chega muita coisa E você estreia Tipo numa segunda-feira Eu acho que eu estreie Numa segunda-feira Estreie ao lado Do José Valpeixoto Que era Você não lembra Qual foi a primeira notícia Que você leu? Não Não lembro E o que O que que tava acontecendo Que ano que foi isso? 2011 2011 E você ia falar Alguma coisa Sério? É Eu fui Eu fui Primeiro eu achei Que eu ia apresentar O jornal Com o Carlos Nascimento Que era o apresentador Titular Ele apresentava O SBT Brasil E também apresentava O jornal do SBT Que era mais tarde Mas o Silvio Achou por bem Deixá-lo no jornal Mais tarde E trazer um outro Um outro jornalista Que também tinha opinião Que era o José Valpeixoto O apresentador Do jornal da manhã Da Jovem Pan E aí nos conhecemos E aí foi Amor à primeira vista Meu grande amigo Meu mestre Meu Nossa Um pai pra mim O José Val E nos demos muito bem E tínhamos aquele nosso Momento de opinião E formamos Mais do que uma parceria No ar Formamos Uma grande amizade E foram Momentos Maravilhosos Assim Mas você faz parte Dessa Dessa renovação Do jornalismo Que eu não sei Com quem começou Mas eu lembro muito Do Boris Casoy De aos poucos Os âncoras Começarem A dar opinião Ou fazer pequenas Tagzinhos Algum comentário Depois da notícia Ou ter expressões Alguma coisa Que eu não sei Nos Estados Unidos Eu acho que já acontecia isso E aqui tinha uma certa Uma certa resistência A isso Resistência Nós fomos pioneiros Nisso na televisão Por que você acha Que teve essa mudança Era uma coisa natural Mesmo O público gostava Olha, eu não sei Eu sei que Na Paraíba A gente já tinha Já tinha Pra você ver Na Paraíba sim Eu dava opiniões Na Paraíba Há muito tempo E aqui ainda não tinha Pra você ver Às vezes você faz Muito pouco caso De um Estado Acha que todas As inovações Estão no Centro-Sul E você não olha O que está acontecendo No Nordeste Não olha o que está acontecendo Nas praças Eu já dava opiniões Jornalísticas Na televisão paraibana Há muito tempo Então assim Eu já Eu já Fazia Eu já Intermediava Debates políticos No meu Estado E no No Nacional Era muito raro Você ver uma mulher Falando de política Ou Intermediando Um debate político Com certeza Uma eleição E no SBT Qual que era a tua Missão? Você falou assim Você vai apresentar Só o jornal Ou ia Ia rolar Outras coisas? Como que foi? A gente era âncora Nós éramos âncoras E tipo um espaço A palavra âncora Desde sempre A pessoa da bancada Era um âncora Ou não necessariamente Quem está na bancada É um âncora Eu acho que sim Geralmente a gente é um âncora Porque a gente fala âncora Porque a gente ancora as notícias A gente vai Traz a notícia Traz o VT gravado Aí entra com Aí você chama Para o repórter Que está ao vivo Em tal lugar Depois você chama Para o outro repórter Que está em outro lugar Então você vai ancorando Tudo isso Não tem a ver com opinião Então É mais com essa função De distribuir O âncora pode Inclusive chamar um comentarista Como era o caso Do jornal O jornal da Globo Que nós tínhamos O Gente me fugiu aqui Eu amo ele O cineasta O cineasta Lembra? Minha grande inspiração Putz era bom Eu estou ruim de memória Você tem um Google Não é, Eleni? Eu não tenho de Dá um Google aí A gente me fugiu O nome dele agora Mas Tinha isso É que era o Paulo Francis Depois ele Arnaldo Jabô Arnaldo Jabô Obrigado, Eleni Mas eu lembrei antes O melhor O melhor Dos melhores Comentaristas De televisão Que já existiu Arnaldo Jabô Genial Arnaldo Jabô Aí ficava no jornal Então A função de comentar Para um comentarista No jornal da Globo Sim Ele tinha a figura Do comentarista à parte Nós não Nós reuníamos Essa função Era uma função a mais Que nós tínhamos Além da ancoragem Do jornal Nós tínhamos a função De De fazer Aquele editorial Aquela 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 opinião No jornal Teve Tempos Em que era Uma opinião A cada bloco Teve tempos Que eram duas opiniões Por Jornal Teve tempo Que era uma opinião Só Isso variava Muito de acordo Mas quem definia isso Vocês Quem definia era o SBT O SBT Como funciona Tem uma chefia Acima de vocês É uma chefia do jornalismo Que cuida de todo o jornalismo Ou está acima Ou está acima disso Tem um chefe de reportagem Você tem um diretor De jornalismo O diretor de jornalismo Faz o que Basicamente Tudo Ele sabe de tudo O que acontece E tem o diretor Do programa também Que é quem está Tem o editor do programa O cara que está fazendo Aquilo acontecer É o mesmo Na hora É Mas tudo passa Por essas pessoas Estão sempre presentes Na redação Então tudo passa Mas por exemplo Nessa época Que você estava fazendo A noite Teu dia começava Como Como que era Um dia Uma rotina Para no final da noite Você se apresentar Minha rotina era de mãe Meus filhos eram muito pequenos Tinham 3, 4 anos Um tinha 3 Outra tinha 4 anos Você estava casada Estava casada Veio todo mundo para cá Veio todo mundo para cá Então era Escola Criança Cuida de criança E Quando começa No começo da tarde Metade da tarde Eu já ia Tinha o que? Umas 3 horas Umas 3 horas 4 horas Chegava lá no SBT E ficava até as 9 da noite E Eu participava das Reuniões de pauta Tudo Pré reuniões Tinha um antes Ah, tem, né Todo jornalismo tem Reunião antes Reunião de pauta Reunião antes do jornal Reunião pós-jornal Pós-jornal? Tem também Tudo isso Então são os feedbacks Que a gente precisa ter E era Minha rotina era essa Era dividida entre a maternidade E o jornalismo Teve época que eu também estava Na rádio Jovem Pan Então Era o contrário Eu tinha que acordar muito cedo Porque eu abria o jornal da manhã Também com o Joseval Nós nos encontrávamos Pela manhã e a tarde No Bradinho Passávamos Só hora do almoço Que a gente A gente não se via Mas o resto Então a gente A gente foi A gente Teve um Uma relação muito Muito unida Assim A gente foi Dava muito certo Assim Como foi essa tua experiência Então de sair De João Pessoa Vir pra cá Num canal grande Apresentando Dando notícia Dando opinião Como foi pra você Nessa hora Assim Se não for a questão Da Assim Tudo Da tua cabeça Tipo Cheguei lá É difícil É difícil Deixar o certo Pelo duvidoso E eu deixei o meu certo O meu certo Era A minha família Os meus amigos Ah nesse sentido O meu emprego público Que eu era concursada Você arriscou mesmo Eu arrisquei tudo Então tive que pedir demissão Do meu emprego Exoneração Do cargo E tive que começar Tudo do zero Aqui As pessoas não me conheciam Na Paraíba Todo mundo me conhecia Conhecia meu nome Aqui eu tive que enfrentar Um mundo de desconhecimento Tive que enfrentar A fúria dos jornalistas Que não admitiam Que eu tinha um espaço De opinião E que jornalista Não podia opinar Desconhecendo eles Do gênero Jornalismo opinativo Dentro do próprio meio Você teve resistência? Nossa As piores críticas Vinham exatamente Do próprio meio Foi o amigo mesmo Hoje não Hoje é mais calmo Porque hoje Você vê várias pessoas Dando opinião Não só na televisão Como na internet também Mas antes era um tabu Muito grande E olha E uma mulher Dando opinião Uma mulher falando Sobre política Uma mulher com espaço Na televisão nacional Uma nordestina Além de tudo Uma nordestina Uma paraibana Como ousa ela Tirar o nosso espaço Roubar o nosso espaço Então assim Eu sofri muita coisa Muita coisa E como te bateu isso Na época A gente tinha que se fingir De forte Tinha que se fingir De forte Como sempre Vai e faz Vai e faz E encara E vai na raça Caramba É isso A mulher nordestina Ela é muito forte Não é porque Ela é mais forte Que as outras Mas é porque Ela é submetida A tantos A tantos A tantos problemas A tantos desafios A mais Ela tem que provar Tanta coisa A mais É como a mulher negra Para ela provar Que ela é boa Ela tem que ser Muito melhor Do que as outras Então a mulher nordestina Também Para ela provar Que ela é boa No que ela faz Ela tem que ser Muito melhor Sabe Ela tem que dar O sangue Então Eu estou acostumada Com isso Dar meu suor Sangue Saúde mental Tudo né Porque não é fácil Você ser atacado Por todos os lados Inclusive por mulheres Inclusive por mulheres Mulheres machistas Mulheres É Tem de tudo né Tem Tem de tudo né Fui atacada também Por jornalistas Do meu estado Também Professores Da minha universidade Chegaram a me atacar Dizer que aquilo Não era jornalismo Que eu fazia Mas você Você estava tranquila Que você estava fazendo O que você achava Que era certo Eu estava fazendo O que eu fui contratada Para fazer É Exato Você não ia sair Dando opinião Do nada Ninguém toma Um microfone E fala Agora eu vou falar O que eu penso Vai fazer uma Revolução A mulher chegou lá Bateu a porta No estúdio Entrou Pegou o microfone Agora eu vou falar O que eu quero Até porque ele também Dava opinião O teu parceiro De bancada Também dava opinião Mas você não sentia A mesma coisa com ele Era mais contigo Tinha um preconceito Com relação ao Joseval Que não era um preconceito Não era o preconceito De gênero Claro Mas era o preconceito Da idade Era o etarismo Já Muito forte Que ele sofria E eu me conduia Por ele Eu tinha muita raiva Das pessoas Que falavam Certas coisas Que não era Para ele estar lá Que era para dar espaço Para outra pessoa Mais jovem Mas outra pessoa Mais jovem Naquele momento Não tinha quem Fizesse o que ele fazia Aliás até hoje Eu acho que não tem Alguém que tenha Uma bagagem Profissional Tem coisa que não se Não se aprende Na escola Na faculdade Sabe O Joseval É um criminalista É um jurista É um homem Sábio Um homem lido Experimentado É um radialista Um homem que tem Uma vivência Que poucos Pouquíssimos jornalistas Nesse país Tem Então assim Então ele apanhava Por outro motivo Por outro motivo O preconceito Com relação ao Joseval Sempre foi pela questão Do etarismo Caramba Eu não sabia Pelo etarismo Mas assim Nós nos unimos Nós tínhamos Isso até te uniram Vocês mais Esses problemas Nos uniram Esses problemas Nos uniram Muito E assim Tudo foi suportável Também Porque eu tinha O apoio de Joseval Eu tinha Amizade de Joseval E ele pra mim Aqui em São Paulo Ele foi uma família Pra mim Como foi essa adaptação Pra cidade de São Paulo Você postou de carro Ah, difícil, né Você foi morar onde Quando você veio? Eu fui morar em Baruri Ah, já é É, mas era perto do SBT Mas longe daqui É E aí? É difícil Acho que como toda pessoa Que sai da sua cidade E sai sem se preparar Eu não me preparei pra sair Foi muito rápido Não tava nos meus planos Saí Nunca teve nos meus sonhos Saí Então foi uma coisa Mais assim Na raça E tive que Enfrentar Como outros desafios Na minha vida Eu enfrentei E tô aqui de pé Pô E Que lembranças boas Você tem Falou da parceria com ele Como que foi essa época Do SBT Foram quantos anos lá? Eu 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 completei quase Eu fiquei em nove anos e pouco Caramba O Joseval saiu um pouco antes É Foi muito duro pra mim A saída dele Ele saiu antes de mim Então Foi muito difícil Pra mim Perder Continuar É Continuar sem ele, né Lógico Tenho Muito Muito carinho Também Pelo Carlos Nascimento Que foi Um Um colega Excepcional Que Também sempre me tratou Com muita deferência Com Muito respeito Pela minha história É Mas assim Eu sentia muita falta Do Joseval Muita falta Das nossas conversas Do nosso cafezinho A gente tinha a hora do cafezinho, né E era assim Uns 15 minutos antes do jornal Os editores ficavam Loucos Assim Porque o Joseval Tinha que tomar aquele cafezinho Que eu acho que era Se não Aliás Você esqueceu do meu café, hein Cara Olha só Era o que dava aquele up, né Putz, eu acho que o café é da tarde Que eu tava confundindo com o da noite É, da tarde você veio Desculpa Quer o café, Raquel? Eu quero Então dois cafés Tenho café Falamos de café Me deu vontade agora Café é bom Você imagina Nunca se nega um café Mas assim Tinha aquela hora do cafezinho E o cafezinho A gente só tinha aquela folga Eram 15 minutinhos Que a gente tinha Depois que a gente gravava Todos os off E as entradas E as chamadas Que a gente gravava antes Então a gente tinha Aquele tempinho Pra tomar um café Um bate e volta, né E às vezes a Praça da Alimentação Tava lotada, gente Tava lotada Você não tinha noção E as pessoas pediam Pra tirar foto E tinha sempre aquela coisa Eu nunca neguei Eu nunca neguei foto Principalmente criança Então tinha muita criança no SBT Eu acho que ainda tem Porque tem programas voltados As crianças, né Tem as novelas Que encantam muito as crianças Tinha o Raul Gil Que trazia muita criança Então tinha muita criança Na Praça da Alimentação E eles adoravam a gente Porque a gente entregava Pra novelinha deles Então eles acabavam assistindo a gente Esperando Esperando a hora da novelinha Então entre os nossos fãs Tinha muitas crianças E aí Tirava foto com todo mundo E aquilo levava tempo, né E o pessoal lá Se escabelando Com medo da gente Não chegar a tempo Pro jornal Mas nunca aconteceu Nunca aconteceu A gente sempre chegou a tempo Pro jornal Sentava Na bancada Já fazíamos aquilo Há muito tempo Então Não precisava de um Sabe De estar dez minutos antes Concentrando ali Sabe Na bancada Pra poder fazer o jornal Não precisava disso O pessoal não sabe Mas pro jornal Tem o TP, né Que é Tem a câmera E na frente Tem o texto passando Aquilo E se der pau Naquilo lá Como que faz? Você lê As laudas que ficam Que são iguaizinhas O que tem lá Na bancada Mas é por isso que o pessoal Vai passando assim? Vai passando a página E já aconteceu? Chamou aquela Chamou aquela matéria Passou a página Mas já aconteceu De você ter que ir pro papel Já várias vezes É? E tranquilo? Não é tranquilo Mas você tem que fingir normalidade, né? Finge demências E tem ponto? Finge a demência e vai Finge a demência e vai Tem ponto O ponto pra quê? É terrível o ponto Ele serve pra quê? O diretor de corte Precisa entrar em contato com a gente Às vezes o editor do jornal Que assiste o jornal Junto com o diretor de corte Ele tem informações pra passar Às vezes saiu na matéria Um dado errado E aí você tem que corrigir O repórter Quando volta pra você Às vezes você tem que chamar Uma matéria que não deu tempo De imprimir, né? O que é imprimir? Imprimir Imprimir a lauda Pra você ler na hora, né? Não deu tempo de pôr no TP Nem deu tempo de imprimir Fala daí Chama não sei quem Chama o repórter tal Então tudo isso É uma gritaria Aqui fora A gente tá pleno Pleno e absurdo E aqui é uma gritaria? Aqui é uma gritaria Chama não sei o quê Acabou de não sei o quê Todo mundo gritando Uma loucura E você aqui E você Plena Absoluta Calma Mas quando você fala Eles param de falar Não, a gente não pode falar com eles Não, mas quando você tá Não, mas quando você tá Dando a notícia Não tão falando Não, às vezes eles estão falando Ao mesmo tempo Não, não, não Não chama isso Não chama isso Chama aquele outro Chama aquele outro Como assim? Eu já cheguei Vira de câmera Não dá pra... Câmera doce Câmera doce Câmera doce Meu Deus Aí você Calma a mente Câmera doce Então assim O pessoal não faz ideia Do que tá acontecendo Sangue frio Não tem ideia Telejornal é loucura Mas é uma loucura Que a gente Quando você gosta Você ama Você vicia nisso Quando você odeia Você odia Mas quando você gosta Você ama Eu amava Eu amo Esse dia a dia Essa tensão Quando termina também É o alívio O meu apelido O meu apelido Quando eu comecei A fazer jornalismo Eu era o... Era o... Como é o nome dele? Não tem aquele Bibi? Aquele... O... Bibi? Não, não era o Bibi Era aquele... O Coyote Não, era o ratinho Que ele tinha um chapéu de mexicano Ligeirinho Ligeirinho Era o meu apelido Era Ligeirinho Porque eu queria entregar Todas as pautas Eu queria pegar mais pautas Fazer mais matérias E entregar a palavra do texto Eu vinha correndo Subia as escadarias Descia as escadarias Ganava off Era tudo muito rápido Pra dar tempo de fazer muitas coisas Fazia muitas coisas ao mesmo tempo Então o pessoal fazia Me apelidava de Ligeirinho Aí onde eu passava Eles faziam aquele... Ele fazia... Arriba, riba, riba Arriba, riba E eu passava Eles faziam Arriba, riba, riba Arriba Lá vem Raquel Ligeirinha Então eu sempre fui muito disso Eu queria fazer tudo Eu queria fazer... Eu queria ser um povo Assim com... Com oito tentáculos Pra fazer mil coisas ao mesmo tempo Tá com uma adoçante? Tá sem nada Sem isso? Não, mas tem aqui Ah, tá Olha De amarga Basta a vida Eu sempre digo isso Tem gente que vai no puro Que eu não acredito O puro Isso é uma seita Que tem agora, né? Pra quê? A seita do pessoal do café puro Ah, não Você vai no puro, Tuti? Café pra mim tem que ter leite Tem que ter açúcar Tinha com leite aí Tem coisa assim Mas tá bom A gente põe a jujuba aqui Fica bom Fica ótimo Esse negócio de ponto Eu nunca tive essa experiência Deve ser, meu Deus Deve ser um terror Uma pessoa falando no teu ouvido Até eu pensei assim Que aqui vocês tinham também Aquele headphone A gente começou com isso Mas não era ponto Era só pra gente se escutar melhor Mas até o headphone eu tenho rápido É, eu também Eu comecei a me incomodar Aquilo a gente tirou Mas no começo tinha Só quando a gente vai colocar Alguma coisa aqui Coloca um fonezinho Ah, pra gente ouvir também, né? Ainda bem que vocês não tenham É Mas tinha antes Além que fica esquisito, né? É Mulher normalmente reclamava também Ah, eu tenho que colocar Com cabeção E depois de um tempo Começa a doer aquele negócio É Fica doendo aqui, ó Parece aquele Nossa senhora Você troca É, nossa, eu adorava Era domingo Era o domingo no parque Isso Do Silvio Santos Você troca a bicicleta Por um chiclete Sim Nossa, a gente fazia Não, não Não, não Gente, que absurdo Eu amava aquele programa Amava, gente Domingo no parque chamava Domingo no parque Patrocinado pelo Tênis Montreal Era? Montreal eu tive Antibac Tinha o Tênis Tinha o Montreal E tinha a concorrência dele Que era o Tinha o Tinha o Kixute na época Tinha o Conga também Tinha o Conga Eu ia pra escola de Conga Montreal Acho que era Montreal mesmo, hein Tênis Montreal Adidas, não Não, Adidas era Marca boa E tinha o Converse também Que era o All Star Mas tinha Isso aí já era pra elite Isso aí era pra elite Falando no programa Tênis Montreal Tênis Montreal Montreal, era Tênis Montreal Se for falar de coisa velha Tinha o mandiopan Exato Isso eu não lembro não Era um negócio Que é mandiopan Você fritava, né Você fritava Era uma Era como se fosse Uma batata frita, né Por que você tá rindo, Tute? Tá vendo Dois velhos Lembrando comida antiga Dois não Eu tenho 40 anos Eu também 40 e o Leni também Eu também 43 aqui eu nasci, tá? Você falou esse povo Pra falar de coisa velha E na hora eu pensei É só falar de você Meu Deus Estou velha Sua mãe rachando Da risada Olha só É, gente Eu sou jovem, gente Olha, eu falei uma vez Numa live minha Vocês vão passar por isso Porque meus seguidores Tem muitas meninas seguidoras E são muito jovens elas Vocês vão passar por isso, gente Vai ter um tempo na vida de vocês Em que as pessoas vão te perguntar A tua idade Você vai dizer 25 Mas você já passou de 25 Faz 30 anos, sabe? Mas a tua cabeça A minha cabeça parou em 25 anos Mas é O corpo vai Ladeira abaixo Mas a mente, gente Às vezes a mente não envelhece Pelo contrário Eu acho que a mente tem uma Você começa a envelhecer uma época Você vai ficando tudo mais claro Tudo vai fazendo muito sentido Você fala Meu Deus Eu nunca Minha cabeça funciona muito bem Vai colando as pecinhas Quando você é adolescente É uma confusão Uma bagunça A minha cabeça era uma bagunça 30, 35 Você tá com a mente assim Que fala Meu Deus Como que eu não pensava isso antes Exatamente Nossa, se eu pudesse voltar no tempo Não é? Com essa cabeça Com essa cabeça Todo mundo fala assim Se voltasse no tempo Mas com essa cabeça É uma coisa Agora voltar e tem que passar De novo Nossa, aí não Errar tudo Errar tudo de novo, gente Aí não dá, gente Não dá E olha que assim É, eu tenho meus erros lá Mas nada que tenha colocado Pelo menos a minha vida em risco Eu nunca errei Assim, nesse ponto Nunca passou perrengue Assim, nesse ponto Já quase morri, né, maninha? Mas assim Do que? Pode falar Já quase morri Tipo, atropelada Duas vezes Quase me matou Quase te matou? Como? É manha do coração Mas dessa vez? Tem uma vez que eu me lembro Eu acho que eu tinha Tipo assim Eu tinha uns sete anos Uns oito Quando a gente A gente tava voltando Do trabalho da minha avó E minha mãe Ela tem quatro filhos, né? Então tava Fomos nós quatro, né? Ou nós três E ela tava dando a mão pra gente E a gente passava Tava no meio do Pra atravessar a rua E aí Eu vi uma pessoa atravessando Achei que era ela E fui também A mulher passou bem rápido O carro parou em cima de mim Aí ela Você atravessou Mas eu pensei que era você Quase Quando eu tinha seis anos Ela ia me buscar na escola Tava demorando um pouquinho Achei que ela tinha me esquecido Aí Eu saí da escola Minha mãe me esqueceu Fale por quê? Fale por quê? Era seis horas na Paraíba É noite Acho que o maior terror Era alguém esquecer você na escola Não era? Ela não tinha me esquecido Na verdade Ela não tinha me esquecido Ela Eu tava assinando O papel do divórcio Divórcio Você? Tive que ir assinar, né? Nossa Você quando vai se divorciar Não tem que ir lá assinar Então eu tive que ir assinar Demorou um pouco Aí quando eu peguei a outra A irmã dela que era mais nova Ela metade do caminho Peguei a outra e fui pra lá Quando eu cheguei lá Certo que ela tava esperando Como toda criança esperava lá Ela não tava Eu pensei que ela tinha me esquecido Eu enlouqueci É o que eu fiz Eu falei Ela me esqueceu Eu vou pra casa Seis horas da tarde Na Paraíba É noite escura Noite escura Lá o sol se põe Às 5h40 5h30 E diga-se de passagem A gente tava morando em Maceió Fazia poucos meses Que a gente tinha ido morar em João Pessoa Então ela não lembrava do caminho Eu não sei Ela só ia de carro Eu lembrei do caminho Que o carro fazia Ela fez o caminho do carro Eu fiz o caminho do carro Num lugar mais perigoso Onde passava mais movimento E aí eu peguei Eu fiz o caminho do carro Até chegar em casa Isso levou horas Pra eu chegar em casa Eu com a minha bolsinha Com uma criança de 6 anos de idade Uma menina andando Pelo centro da cidade E ninguém me parou Pra dizer assim Você tá perdido? Você precisa de ajuda? Não Eu era invisível Eu atravessei ruas Onde passava ônibus Ruas terríveis Não tinha nem Nave, trânsito Não tinha Não tinha Faixa de pedestre Não tinha E eu passei com a multidão assim Ia chegando Até chegar na minha casa Quando eu cheguei na esquina de casa Meus irmãos Mãe, eu vou te matar Você ficou mais com medo Quando chegou em casa Eu ficava mais medo De chegar em casa Mas assim Eu vi que eu tava assim Lógico Eu ficava chorando baixinho Mas fui Eu tenho que chegar em casa Eu tenho que chegar em casa Esqueceram de mim Eu tenho que chegar em casa Você deu muita volta Ou você acha que você fez O caminho certinho Eu fiz o caminho do carro Exatamente o caminho do carro Já pensou se se perde? Dez vezes mais longo Do que o caminho Teria ter ido a pé Ah, dez vezes mais longo Se fosse o a pé Mas eu não sabia Dez vezes não Depois disso Tomou umas famadas? Nada Eu quase que morro Ainda tive que ligar Pra TV A gente ia ligar Pra TV Globo Liguei pra Maceió Pra casa do pai dela Desesperada O que é que a gente fazia? Minha mãe lá na casa Porque não podia sair Porque tinha que esperar Se ela chegasse E eu não sabia mais O que fazer? Já tinha ligado O diretor da escola Já tinha procurado Em todas as outras escolas E nada Você pensa assim pior Acabou a bateria? Acabou a bateria? Mas faz tempo? Não, acabou agora Ah tá Senão eu tava falando E ninguém tava escutando Ah não, tá bom O fato é que eu cheguei Ele não gosta de praia Ele não gosta de sol Ficou num barzinho Numa palhoça Ele disse assim Olha, fica aqui no rasinho Ninguém sai daqui Tá? Tá Ninguém sai daqui Meu irmão mais velho Era o mais obediente Ficou E a gente Nós três Os mais novos A gente começou a ficar Fazendo aquela brincadeira E passar por baixo Da onda A onda quebrava A gente passava por baixo A onda quebrava depois E nisso o mar começou A puxar 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 Meu pai tava extraído A gente ficou lá no fundo E a onda começou a bater Em cima da gente E a gente não conseguia subir E a gente gritando Gritando E aí quando meu pai viu Aí ele correu assim Se jogou na água E uns surfistas seguraram ele Porque obviamente Ele não ia conseguir salvar Três filhos E ia acabar morrendo ele E os filhos juntos E os surfistas seguraram ele Vieram três surfistas Nos salvar Cada um pegou uma criança Que desespero E nós escapamos da morte Mais uma vez Se não tiver surfistas lá Tchau Não, graças aos surfistas Obrigada Surfista Anônimo Que me salvou Se você é um surfista desse Escreve aí nos comentários É, se você for um surfista Nos anos 80 Que salvou uma menina Magrinha Lembra Sabe, junto com dois irmãos dela Lá em Cruz das Almas Você é meu salvador Exato E eu só pensava assim Gente, Roberta É tão novinha Já vai morrer Super calma Tranquilo assim Não, te passo aquela cabeça Eu vou morrer mesmo Lógico É mesmo Não, eu pensava mais nela Ela era tão novinha Porque ela era mais nova do que eu Então eu falava Nossa, Roberta Tão novinha Já vai morrer, né Que coisa Você é muito calma mesmo Nossa Não, mas eu tava morrendo Eu já tava assim Satisfeita que eu ia morrer, né Engolindo água E a onda Quebrando em cima de você E levando pra um monte Não dava pé, né Não dava pé Gente pequenininha Eu acho que eu tinha Uns 10 anos Uns 10 anos, é Menos Tinha menos Já Tá por aí Mas você não pegou Negócio com água não Não, pelo contrário Eu sou até muito afoita com água Eu adoro mar Adoro praia Eu entro direta Um diretão assim no mar Mas eu Hoje assim Eu sei quando o mar Tá puxando Pra onde puxa Porque assim A gente que Nasce Num lugar de praia Como lá em João Pessoa Por exemplo A gente aprende a nadar Mesmo sem querer Mas a gente fez natação Quando era pequenininho Mas o mar Faz parte da nossa vida Então assim Final de semana Nosso lazer É o mar É a praia Então assim Tem que saber nadar Você tem que saber O mar não é um mistério Pra gente Então eu sou Eu sou até muito afoita Com relação ao mar Nem deveria ser Mas eu não tenho medo de mar Eu tenho medo de rio Por quê? Porque eu nunca entrei em rio É mesmo? Sei lá O tamanho do peixe Que tá lá embaixo Você já foi pra Manaus Já Aquele rio dá medo Porque você não vê nada O rio negro O encontro do negro Com Solimões Eu fiz aquele encontro É legal lá Muito legal Mas fiquei muito Tinha muito medo De cair na água E dali Eu nadei lá A gente andava lá De barco e tal Mas no rio negro Eu sempre ficava encanado Porque tipo A água é tão escura Que daqui pra baixo Se coloca a mão Você já não vê a mão É nada né Nossa Você não sabe o que tem lá embaixo É fantástico É fantástico É demais Um dos passeios mais incríveis Que eu fiz Não é? Aqui no Brasil sim E o Boto lá? Não Não cheguei a ver Se mergulhar lá com o Boto Eu fui lá pra fazer o lançamento De um livro meu É? É Adorei Manaus Que livro que foi? O Brasil tem cura Quando que você lançou? Eu lancei em 2015 2015 É Acho que foi em 2015 Era sua ideia Escrever já Desde o começo Porque você falou né Que você queria Sempre foi minha ideia escrever Mas não era minha ideia escrever um livro Sobre política Mas eu fui procurada Por uma editora Que queria Um livro sobre política Pra pessoas É Pessoas mais Não Pessoas que não tinham Esse preparo né Que não acompanhavam Política Mas pra pessoas mais leigas Pra uma linguagem mais acessível Pra pessoas mais leigas Então eu Do É O momento político ali Me levou a escrever o livro Hoje É Hoje não Eu Eu Algumas coisas Eu mudei meu pensamento A respeito Que é normal Escrevi um novo livro Ah é? Que é o Brasil ainda tem cura Então em 2015 se lança O Brasil Tem cura Tem cura E o novo Foi em 2000 A gente tá em 2024 Foi em 2022 Eu lancei o Brasil ainda tem cura Que é justamente um É uma nova edição Mais ou menos Uma nova edição Com novos pensamentos meus Com a mesma linguagem Mas com a linguagem acessível também Mesma linguagem Mas um pensamento mais amadurecido Sobre o Brasil Como Por que nós Somos o que somos Como chegamos onde chegamos Aí faço alguns Algumas É Alguns pensamentos Sobre corrupção Alguns males Do Brasil É Por isso que eu falo em cura Porque eu começo Mas é otimista? O livro é pessimista? Não é um livro otimista Porque eu sou uma pessoa otimista Sim Às vezes Eu me acho uma pessoa otimista também Mas às vezes me dá um pouco de pessimismo De passar ano Como A gente é novo Tem 40 anos A gente já viu muita coisa A gente pegou hiperinflação Plano color E tal E você fala Pô era pro Brasil Tá bem melhor Não é? A gente tá bem melhor Mas eu ainda acho Que caminhamos pra algo melhor Amém Eu não acho que a gente caminha Pra o abismo necessariamente Eu acho que Haverão abismos Mas Tem Tem Um movimento pendular Eu acho que a história É um movimento pendular Quando você tá dentro Quando você tá dentro Parece que você tá Ruim Mas você olha de longe Não Já tivemos tempos Já tivemos pior Já tivemos melhor Tivemos tempos piores Então assim Eu aprendi a procurar Não que eu seja uma pessoa Iludida Não Mas eu acho que a gente Precisa de De olhar Pra o horizonte A gente precisa ver Alguma coisa naquele horizonte Pra gente seguir Ver uma luz Pra seguir caminhando Ter uma razão Pra seguir caminhando E trabalhar com jornalismo É pior nesses casos Ou é melhor Pior Porque você sabe De mais coisas Do que a gente Em tempo real E você tá Toda hora pensando Você não pode falar Ah Vou me afastar da política E só vou falar de coisa boa Não tem como Não tem como E até hoje Você é de acompanhar tudo Olha Eu vou te falar Que desde que eu recebi O convite Pra entrar na fazenda Que eu me desliguei Completamente Sério E como tá De boa pra você Tô de boa Tô de boa Tenho certeza que melhorou Eu tô a saúde mental Não é? É Tem melhorado Não é? Porque é muito Muito Cara Você não consegue Primeiro que você não consegue Acompanhar É E você sempre acompanha O mundo também Brasil e mundo Sim Brasil e mundo Sempre acompanhei Mas como eu ia entrar Na fazenda mesmo Eu ia ficar desconectada De tudo Você já aproveitou E foi desligando É E o pós também Eu tive que desligar mesmo Porque eu tive que fazer Essa imersão Nesse mundo Do entretenimento Que é outro Do reality show Que é uma outra bolha Então não tinha como Eu conseguir acompanhar Conciliar Até porque Eu também tô voltada também Profissionalmente Pra outros projetos Que não Jornalismo Puro e simples O hard news Então eu preciso Também olhar Por outras janelas Mas você acha que Isso que tá no teu sangue De jornalismo Você sempre vai ter isso Ou Sempre vou ter Sempre vou ter A visão jornalística Até porque Eu também ainda sou jornalista Eu sou colunista Da revista Isto É Meus temas Sempre Meus temas Sempre Rondam O jornalismo Os fatos Do Brasil E do mundo Então eu tô sempre De certa forma Conectada Talvez não diariamente Mas eu tenho que estar conectada Até porque eu sou colunista Sou jornalista Também na Isto É Então Uma vez jornalista Você Uma vez que Esses olhos se abrem É difícil fechar Os olhos Mas é aquilo que a gente Tá falando no começo Que são duas coisas Muito diferentes E é difícil conciliar Por exemplo Ter um canal Ou trabalhar mais Com notícias Ou comentando notícias Ou ter um canal de opinião Você não tem mais essa ideia Eu dei um tempo Eu tenho um canal de opinião No Youtube Você parou? Eu parei por causa da fazenda Então vamos entender Você sai do SBT quando? Eu saí 2020 20, né? Na pandemia? É Ainda era a pandemia Ah, no meio da pandemia Ainda era a pandemia E aí eu entrei no Fui pra internet Fui pro Metrópolis Tá E no Metrópolis Eu fazia entrevistas Com políticos E eu passei mais um ano Presenciais? Ou era? Algumas foram presenciais Com os ministros do Supremo Foram presenciais Com Alguns candidatos ao governo do Rio Foram presenciais Mas a maior parte foi É A distância Online mesmo Por causa da pandemia É Passei um ano no Metrópolis É E continuei no No Na Isto É E E aí surgiu O convite da O convite Não É Antes disso, né? Fiz algumas participações Na CNN Com opiniões políticas Também Programa deles É E aí Veio o convite Da Fazenda Quando foi o convite? Foi perto do começo? Foi Ou eles convidam muito antes? Eles convidam assim Uns dois meses antes Ah, tá Do programa E aí eu fiquei Naquela dúvida Naquela dúvida E eu fiz uma pesquisa Assim De campo Com a minha mãe Minhas irmãs Alguns amigos mais próximos E aí a maioria Deu que Eu deveria ir Vai lá E eu falei assim É Há um tempo Atrás Eu Fiz uma Eu fiz uma promessa Pra mim mesma Falei assim Você não vai dizer mais não Pra vida Né? Então muitas vezes A vida te convida a dançar Uma dança nova Que você não conhece E eu andava meio Meio covarde Assim Ah, não vou Você tinha perdido Aquele ímpeto Um pouco da juventude É Estava sentindo isso Estava sentindo isso Aí eu falei assim Não Você não pode dizer não Pra vida Tem que dizer sim Tem um filme que eu acho Até muito bacana Que é um filme de comédia Com Ah, é É com o Não é o Edmund Murphy Que ele só É o Jim Carrey Jim Carrey É Que ele só começa a dizer Um sim Não pode mais Isso Ele não pode dizer Ele é um cara carrancudo Que só dizia não Não Esse é o outro É o mentiroso Esse é o sim senhor É, sim senhor E aí ele não pode dizer não Fala uma coisa, Lene Lene Diga Você confunde muito os filmes Que eu já percebi Eu confundo bastante Não é? Com o mesmo ator Exatamente É com ele, né Com o Sidney Magal E o Tom Cruise Troca o nome do ator Sidney Magal E erro consciente Ele erra com certeza É, tem certeza Ele bate Sim senhor E é isso Você falou Eu vou Eu acho um barato A mensagem Estar aberta Estar aberto Para o novo Para o novo acontecer É, eu fiz aula de improviso E no improviso Tem uma coisa do sim também, né Nossa, fiz aula de improviso Que bacana Fiz, fiz É muito legal Porque Você me passa Que a gente deu aula Putz, é o pessoal do Parla Patões O Marcio Ballas Esses caras que são feras pra caramba Marco Gonçalves Acho uma arte Não, é demais Mas e ao contrário do stand up Que eu fiz Que eu fiz Que eu fiz durante um bom tempo também Que é uma coisa muito individualista Você fala de você No improviso Você tem que escutar outro Você tem que estar disponível Se você chegar no palco Com alguma coisa na mão E eu não sei o que é E de repente você começa a balançar Seu filho tá bem Por exemplo Se você achou Se aquilo não era teu filho A partir daquele momento é Virou Então você virou a mãe Ou virou o pai E a gente vai construir uma cena Com que você tá me dando Eu tô te dando E a gente Porque o que falam no improviso É que se você é não E fala assim É teu filho Fala não Isso daqui é uma bola de futebol Aí a pessoa fala Meu, que chato O cara não entrou na brincadeira do outro É uma brincadeira A Tatá Werneck fazia isso Muito Na MTV Sim, um programa de improviso O Quinta Categoria Quinta Categoria Amava aquele programa Participei com ela Nesse programa Inclusive com ela Tem umas participações minhas e delas Muito legais Quando eu vi a Tatá Pela primeira vez Eu acho que foi na MTV Eu acho que foi nesse programa Eu falei Essa menina tem que ir pra Globo, gente É a cara da Globo, gente A Tatá é genial de um jeito Que não dá pra entender Tinha um programa Que chamava Trolalá Você lembra disso? Que eu também participei Era do Trote Nossa A gente deu Queria só ver Deu um Trote na minha mãe Que ela chama Iraídes E ela odeia Que errem o nome dela E chamem de Iraíudes Olha pra Tatá É só chamar ela de Iraíudes Você vai ver Aí ela fazendo Que era da Globo Que tava com o filho O filho ia fazer uma entrevista no Jô Sei lá Né, Dona Iraídes Iraídes Tá bom, Dona Iraídes Iraídes Cara, minha mãe é começando a ficar frota Fala assim, ó Você sabe que você tá prejudicando A entrevista Não, não, não sei o que Só que aí ela começava a inventar os nomes piores Cara, meu É maravilhoso Maravilhoso Não, ela é demais É demais Mas esse lance do sim Eu acho que é isso mesmo Claro que a gente não tá Claro que tem sims que te levam à ruína Sim, lógico Droga Ou coisas ruins Não é qualquer sim É Não é qualquer sim Vou quebrar isso daí Desse negócio Cada dia eu vou tentar Vou apresentar um trabalho lá na frente Vou levantar a mão pra responder alguma coisa Vou chegar numa garota e falar alguma coisa E cara, pra mim foi uma coisa tão difícil Mas tão satisfatória De cada sim que eu conseguia fazer E eu acho que é isso E depois que a gente ficar velho Aí você tem família Você tem carreira Você perde isso Você fala Não, eu tenho muito a perder Só que não é assim também Às vezes você não tem muita coisa a perder E você tá colocando por preguiça Ou por medo mesmo Principalmente de começar uma coisa nova Você falou aí De se ver numa posição Que não era confortável pra você A timidez Nossa, me deixava muito mal Você sabe que eu Na sala de aula Ninguém ouvia minha voz Na hora de falar meu nome Os professores engasgavam E aí as crianças riam E aí é que eu ficava mais tímida ainda E eu tinha uma amiga E quando essa amiga faltava E aí eu ficava na escola A escola era imensa assim O colégio O colégio marista Era imenso E eu ficava Era a tua segurança Era quando ela tava lá Era quando ela tava lá Porque sem ela Eu era uma formiga Naquele colégio imenso E aí eu ficava dando voltas No colégio E o meu medo Era que as pessoas percebessem Que eu estava dando voltas Sozinha Na escola Sabe Como se eu fosse realmente O centro Gente quando é criança A gente pensa que a gente é o centro Porque todo mundo tá olhando E quando você é tímido Ainda mais Que tudo que você fizer Vai ficar marcado na sua vida Pra sempre E uma coisa que me ajudou muito Foi o teatro Eu fiz teatro Era na igreja Que a minha mãe Levava a gente E eu acabei fazendo teatro lá E acabei fazendo teatro também Fiz uma disciplina de teatro também Na faculdade E isso me ajudou muito Foi libertador então Foi Ainda sou uma pessoa tímida As pessoas falam Ah não acredito ser tímida Sou super tímida Mas eu enfrento a minha timidez Eu não deixo que a minha timidez Me limite Então assim Hoje eu consigo fazer coisas Eu consigo dizer coisas Outras não Mas Se eu tivesse sido aquela menina tímida Da minha escola Nossa Eu não teria dado um passo Adiante Se eu não tivesse dado Dito sim O meu primeiro sim Foi quando esse Meu amigo Nossa Esse é o meu É o meu Eu coloquei no silencioso Mas não foi Mas quando um amigo meu Walter Júnior Ele falou assim Você vai fazer uma Um esquete comigo Eu? Você vai fazer um esquete comigo É você Porque você tem um cabelão E tá E você tem esse vestido comprido Você vai ser a minha Maria Madalena Você tá louco Não Você não precisa falar nenhuma fala É só subir no palco comigo A gente vai fazer Facinho Facinho Não fojo Walter Eu não vou de jeito nenhum Mas ele tinha o dom Do convencimento Só de imaginar Já te pararam Meu Deus E aí a minha primeira Minha primeira coisa Era não 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 vou Não vou Não vou E eu era muito Brincalhona em casa Eu fazia uns personagens Em casa Eu fazia umas coisas Era engraçada Em casa Não tinha vergonha Em casa né É Mas aí Eu falei assim Tanto ele insistia Eu falei sim Vou fazer a sua personagem Com você Aí fiz Foi um sucesso Todo mundo gostou Depois ele já emendou Com outra peça Onde eu era Ia fazer uma madame Uma mulher snob Eu adorei Esse papel Minha cara Tanto que depois Me chamavam sempre A papel de mulher snob Mas tá na minha cara Que eu sou uma mulher snob Tem cara de mulher rica Não tem né É o cara de mulher Vilã de novela rica Gente cara de patricinha Mas sem ser Sorriga Pois é Aí eu fazia E aí você foi E aí eu fui Perdendo essa De travar É Aí quando me chamava Pra teatro Eu falei Ah gente Adoro Vamos Bora fazer Aí eu ia Tanto que assim No SBT Eu fiz muita coisa Assim Eu fiz no programa Da Maisinha A gente fez Esquetes Assim Super divertido Foi Programa do Danilo Gentili No The Noite A gente fez muita coisa Muita brincadeira Muita brincadeira Muita esquete Adorava fazer isso né Adorava Fiz no programa também Do Da Praça Nossa Sabe Adorava fazer essas coisas Eu fiz uma Ponte de novela Você fez uma participação Eu fiz uma participação Com aquele personagem Que era o Político Corrupto Sei sei Né O Carlos Alberto Nóbrega Escreveu esse episódio Pra mim E adorei fazer Amei fazer Aí fiz uma ponta Na novela Novela infantil Do SBT E amei fazer essas coisas Eu adoro Também mostrar Outros lados É uma coisa também Que Então se não fosse Aquele sim Que eu dei lá atrás Pro meu amigo Pra fazer aquela Maria Madalena Naquele acampamento Eu não teria Talvez Nem sido jornalista Porque pra ser jornalista De televisão Você tem Tem que mostrar o rosto Tem que ir lá Pedir sonora Pra pessoa na rua A pessoa te ignora Dez pessoas te ignoram Uma te dá a entrevista E aí pra você Receber não Eu sou muito Eu tenho muito problema Com o não Sabe De você É mesmo Até hoje Nossa Até hoje Eu tenho medo De tomar bronca Quando a pessoa Tem razão Sabe De tá fazendo Alguma coisa errada Quando vou em outro país Sabe Putz Quando vem guarda Perto Vem policial Você fala Meu Eu fiz alguma coisa errada E às vezes Você não fez nada Meu Deus Na cadeia Ir pra cadeia Exato Já pensou Já pensou Nossa senhora Mas você ainda tem Então esse negócio Do não Ainda De receber não É Aí eu tenho Eu tenho Nossa Aquela coisa assim Ah se você for rejeitada Aquela coisa A rejeição Que eu acho que Todo mundo tem um pouco Da rejeição E você indo pra fazenda Na tua cabeça Você já foi pensando Que ia ter que lidar com isso Você não sabe o que o pessoal Com a rejeição do público É Você não sabe o que o pessoal Lá fora tá pensando E é uma forma também De me E seria uma forma também De me trabalhar E eu disse pra mim mesmo Você vai ter que Receber o não do público Que o público Você vai pra votação Você vai pra roça E o público vai votar E você vai sair É Então na minha cabeça Eu ia pra roça E o público ia votar em mim Eu ia sair E eu ia ter que lidar Com esse não É Do público Então Mas eu não tive que lidar com isso É Escapei da roça Você lidaria bem também Porque você foi preparada Pra isso Eu fui preparada pra isso Fazia parte da brincadeira É uma grande brincadeira É um jogo Faz parte do jogo E eu dizia lá Gente pode me colocar na roça sim Me coloca na roça Não tenho medo de roça não Quem define esse programa aqui É o público Se o público quiser eu vou ficar Se o público não quiser eu vou pra casa Não tem nada ruim Não tinha nada ruim Porque também não tinha nada O que esconder É Muita gente fala assim Ah mas você vai pro reality show Gente mas a sua intimidade Você é um jornalista Gente não tem nada Na minha intimidade O pessoal acha que como é a vida De um jornalista Fora da televisão Que isso O que eu vou fazer de mal Você anda plantando bananeira Com Sei lá Ah você vai parar Embaixo do edredom Gente eu não tô indo lá pra edredom Eu tô indo lá Por um milhão e meio Eu não tô indo lá Pra conhecer gente Gente eu conheço aqui fora Edredom eu venho aqui fora Tem edredom aqui fora Não preciso tá num programa Pra ir embaixo Pra um edredom Pra arranjar um namorado Eu não tô indo pra isso Eu tô indo Para um milhão e meio Então assim Não tinha nada Eu não tinha medo Com relação a isso Sabe Da visão que as pessoas Iam ter de mim Mas eu também queria Quebrar um pouco Esse tabu De que um jornalista Não pode estar Num programa de entretenimento Sem comprometer A sua credibilidade Minha credibilidade Continua intacta A pessoa que eu fui A pessoa que eu sou O que eu falo O que eu faço Continua da mesma forma Com leite? Aceita? Não senão eu não durmo hoje Eu quero um com leite Tá se tiver Tem? Mas mais do que isso Raquel Eu acho também que é o seguinte Num programa como esse Ou outro programa que você fizesse Qualquer coisa que você fizesse Não jornalismo As pessoas iam conhecer Outro lado seu Porque Querendo ou não Eu, todo mundo Tinha uma pequena ideia De quem era você A tua vida pessoal Por exemplo Eu não sabia nada Nunca soube Entendeu? Sim Eu acho Não sei se porque você era Mais reservada e tal Mas eu também não sou De procurar muito Mas não chegava nada pra mim E de repente É uma exposição de Você vai falar As pessoas vão entender Seus gostos e tudo mais E a primeira coisa Que eu não sou Um espectador de fazenda Mas o que a gente vira Nossa como ela fala bem E eu falo Ela fala normal Mas foi um comentário geral A tua capacidade de se expressar De falar bem Por que você acha que teve isso É uma capacidade de raciocinar E conseguir traduzir Exatamente o que você está pensando Em forma de palavras Ou as pessoas não estavam acostumadas com isso O que você acha? Acho que um pouco das duas coisas Você ouviu isso Eu ouvi muito isso Eu ouvi muito isso Quem estava aqui fora Não era isso? Nossa Ela fala muito bem Eu acho que um pouco das duas coisas Primeiro assim Não tinha TP para você Em tudo quanto é canto Tipo Vou falar aqui E aí aparecia um TP lá para você ler Ah, oi, tudo bem Era na raça Na coragem Não, eu acho que foi um pouco Um pouco de fugir De fugir ao normal Ao tradicional da fazenda A minha personalidade fugia um pouco Do que o Carelli costumava trazer Dos personagens que ele costumava trazer Não teve nenhuma Ninguém Assim, jornalista e tal Já teve? Teve jornalista Mas não assim Jornalista de bancada Jornalista de uma grande emissora de televisão Muito conhecido Não teve E aí E aí eu acho assim Que teve essa coisa também Das pessoas acostumadas com Os entreveiros mais do dia a dia Se entrar muito em outros temas mais profundos E eu acho que eu acabei levando para o programa Alguns temas que Por exemplo, o tema do racismo Eu fui acusada injustamente de praticar racismo Contra uma participante Que inventou uma fala minha Que eu nunca disse Ela inventou Ela inventou uma fala minha Que eu nunca disse E aí eu trouxe a tona Aí chegou para você isso E aí você Foi falar sobre Sim, a gente falava o tempo todo Tentaram me colocar Num papel de uma pessoa racista Porque Eu me Eu me Eu Eu estava Me contrapondo A um grupo De uma maioria De De pessoas pretas Tá Mas não é porque o grupo Representassem as pessoas pretas Era um grupo de Jogadores De jogadores Que se conheciam de fora Que eram pessoas ligadas ao funk Entendi Né, eram músicos Ligados ao funk Mas tinham pessoas brancas também Nesse grupo Mas tinha Era um grupo de maioria preta Mas aí tentaram fazer Essa Essa Rivalidade Entre brancos e pretos Que de fato Nunca existiu no jogo Até porque o jogo Não é um jogo de grupos É um jogo individual É Só uma pessoa vence Então tentaram Me colocar Essa pecha Que Eu acho que foi uma coisa Muito grave Que a própria direção Do programa Teve que É É Alertar Os participantes Né Sobre essa questão Do racismo Teve uma questão De homofobia Um caso de homofobia Dentro do programa Nós trouxemos também Para o debate Então assim Talvez as pessoas Não estivessem muito habituadas A debater temas Mais profundos Mais sensíveis E mais sensíveis Para a sociedade E era mais uma coisa De xingar o outro Xingar a mãe do outro Valeu E ficar aquela coisa Mais de Um cospe no outro Sabe Tentar trazer coisa Da vida pessoal Do outro Aquela discussão Mais superficial Você teve uma preparação Mental Tipo assim Eu não posso Cair na pilha Porque Eu acho que Se eu fosse participar A minha maior Preocupação é assim Tipo Tudo é feito lá Para te irritar Ou para te tirar Do teu centro Né Então como que Como que faz Pois é Tem hora que você Tem hora que você É levado Todo momento Você lembra Que está sendo filmado Ou não Tem momento que realmente A gente sabe Que está sendo filmado Mas aquilo passa a ser Uma coisa natural Do seu Da sua rotina Do seu dia a dia Entendi Você não está A cada passo Que você dá Fala estou sendo filmado Tem uma hora que Vira natural É uma coisa natural Você sabe Que está sendo filmado Mas você não vai Preparar cada fala Porque eu vou dizer isso Porque eu estou sendo filmado Eu só vou falar isso Porque eu estou sendo filmado Eu só vou botar o cabelo Para um lado Porque eu sei Que eu estou sendo filmado Né Você sabe Que está sendo filmado O tempo todo E é isso É isso É vida que segue E eu acho Mas não te gerava Uma ansiedade Saber que estava sendo Tudo filmado Não 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 Para mim não Porque eu não entrei Com nenhum personagem Tem pessoas que realmente Entram com um personagem E tem que manter Esse personagem 24 horas por dia É isso deve Chear uma tensão Sei Poucas pessoas Devem conseguir E isso é uma tensão a mais Então eu não queria ter Um Uma Um efeito Tensor A mais Do que já era o programa O programa já é muito tenso Que é o que? Acordar cedo Acordar cedo Cuidar dos animais Antes da comida Fazer comida Limpar a casa Lidar com A gritaria Pouco sono Falta de sono É É pouco sono mesmo? Pouquíssimo sono A gente dormia em média Três horas A gente não fazia ideia Mas era em média De três horas Que a gente dormia À noite Às vezes as dinâmicas Terminavam três da manhã A gente ia acordar às oito A gente ia acordar às sete Pra cuidar do animal Entendeu? Putz Então vai acumulando Então assim Eu sou pessoa insone Então o pessoal Levava o remedinho Pra dormir Eu não levei remedinho Pra dormir Então chegava na hora De dormir O pessoal Tomava O seu remedinho Caia na cama Capotava Apagava Tinha sua noite De sono maravilhosa Acordava com o galo cantando Eu ficava bolando Na cama Sem conseguir dormir Dormia pouquíssimo tempo Passava o resto do dia Com sono Cansada Isso vai te irritando Isso é feito também Pra te irritar Pra você chegar ao seu limite Então o meu limite Chegou no momento Em que eu me vi ameaçada Sob uma ameaça de agressão Então ali Quem falou Foi o animal dentro de mim O instinto dentro de mim Falou Não vai me agredir Eu revi a cena Antes da gente começar a conversar O que teve antes daquilo Porque ela vem pra cima Com o rosto Vem com o corpo E aí Se afasta O que gerou aquilo Ela era fazendeira E Ela era uma pessoa muito agressiva Dentro da casa Eu não sei se ela Na vida pessoal dela Ela é assim Mas dentro da casa Era uma pessoa muito agressiva E que tentava ir Às vias de fato Com algumas pessoas Tentou Várias vezes E não conseguiu Porque sempre tinha alguém Que defendia Deixa disso Deixa disso E ela Eu vinha de duas semanas Fazendo Três semanas Fazendo atividades Eu fiquei na cozinha Depois eu fiquei Nas minicabas Depois eu fiquei no lixo E eu Tava cansada Muito cansada Eu me alimento muito pouco Lá Eu não me alimentava de nada Eu comeia só fruta É Mas por que? Porque Porque eu tenho uma alimentação Muito restrita Então Não conseguia comer Então eu tava sentindo Muito fraca E aí Era uma época Que tinha muita gente Pra pouco bicho Então todo mundo Queria fazer o bicho Por que? Quando você vai fazer o bicho Você tá sendo o tempo todo filmado E aquilo rende VTs maravilhosos Ah é por isso? É por isso que todo mundo Queria fazer bicho Então o pessoal Se estapeava pra fazer bicho E eu pedi a ela E ela me colocou num bicho Eu falei Olha Não vou conseguir fazer esse bicho Tô cansada Vindo Falei Vindo o lixo Não mas você vai fazer Eu falei Não vou fazer o bicho Coloca outra pessoa pra fazer E você poderia não ir? Poderia não fazer Você não é obrigado a fazer Ah tá Você não é obrigado a fazer Mesmo ela sendo fazendeira Quando A regra do programa é Quando o peão Que somos nós Não consegue fazer o bicho Ou não vai fazer o bicho Ou porque dormiu demais Ou porque tá cansado Ou porque tá doente Ou quebrou a perna Ou qualquer outro motivo Quem tem a obrigação De fazer o animal É o fazendeiro Ah ela ia ter que fazer então Ela ia ter que fazer Se o fazendeiro Não faz o bicho Gera punição Pra todo mundo Pra casa inteira É Gera punição pra casa inteira Então ela falou Não você vai fazer E ela já tinha deixado O meu colega Que era o André O André falou Olha Não vou fazer bicho nenhum Tô cansado Vim de outro bicho Não vou fazer bicho nenhum Ela Não tudo bem Aí eu falei Na minha vez Ela falou Não é que não Que eu ia fazer De todo jeito Não vou fazer Ela foi muito Foi muito Tirânica Vamos dizer E eu nunca me submeti A nenhum tipo de tirania Não era Numa fazenda Que eu ia me submeter A uma mulher Com um chapéu de fazendeira E eu falei Não vou fazer Ah você vai fazer Não vou fazer O que vai fazer é você A discussão foi por causa disso A discussão foi por causa disso Daí Não vou fazer Aí ela sobe Pra dormir Ela era fazendeira Tinha que estar lá embaixo Cuidando dos animais Você falou que não vai fazer Ela falou que não vai fazer E aí Aí ela subiu Foi dormir Tipo E eu fiquei lá Só esperando Aí toca o animal Toca o barulho do meu animal Não vou fazer Não vou fazer Aí vem o pessoal Do tumulto Vai lá Não o pessoal do tumulto Vai lá Você tem que fazer Não vou fazer Não me enche Não vou fazer Não você tem que fazer Não tem que fazer O que tem que fazer é a fazendeira Ela não vai fazer Você não vai fazer Vai dar punição Que dê punição Quem vai dar punição é ela Não é você Não é ela que vai dar punição Leia o manual lá do fazendeiro Enfim Deu punição Casa inteira Deu punição Aí a casa inteira cai Contra quem? Contra mim Porque ninguém tem coragem De cair contra a fazendeira Porque ninguém queria ser indicado Pela fazendeira Porque tem isso Você fica vendo O comportamento humano É muito engraçado Como as pessoas Se submetem à tirania Você vê? Como as pessoas Têm tanto medo De ser indicado Para sair Que elas se submetem Ao tirano E eu não me submeti Ao tirano Eu falei assim Não vou E pode me colocar Meu nome Pode colocar aí Para eu sair Me indica aí Para a roça Pode me indicar Para a roça Porque eu não tenho medo De roça não Vim para cá Foi para passar Para o roça mesmo Pode me indicar E aí a casa toda Caindo em cima de mim Eu falei Não vou Não vou fazer Não vou fazer Aí vem outro aviso O aviso de animal O aviso já é Não A gente já tinha recebido A punição Aí vem um outro aviso O outro aviso é Eu e ela Tínhamos que entrar Em consenso E alguém ia ter Que fazer o animal Porque o animal Não podia ficar sem o alimento Sim Aí um amigo meu O Raquel Vamos Bora fazer Só essa vez Amanhã a gente resolve De outro jeito Tá bom Vamos Lucas Vamos fazer Eu e Lucas Lucas Nós descemos Fomos fazer o animal No que eu estou pegando A comida do animal Ela chega Aí toma o manual Da mão do Lucas Você não vai fazer Com ela Quem vai fazer Sou eu Ela falou Não vou fazer Com você Ela queria confusão É claro né Eu não vou fazer Com você Você vai fazer Você vai fazer Eu não vou fazer Você vai fazer Olha eu estou cansada Eu vi Aí ela falou Eu também estou cansada Eu não estou falando De você Quando eu falei isso Aí ela veio Para cima de mim Sim Quando ela veio Gritar Aí ela veio gritar Para cima de mim E ela fez menção Com o corpo Era uma mulherona Grandona Musculosa Que já tentou Ir as vias de fato Com outras pessoas Falei Essa mulher vai me bater Eu estava contra A parede da oficina Você estava cantuada aqui E aí eu Naquele Naquela Atitude Sem pensar O reflexo Foi fazer assim Não vem para cima de mim Não foi dar um murro Não foi dar uma tapa Não foi dar um Uma bicuda nela Não foi nada disso Foi Não se aproxime de mim Só que isso tocou O rosto dela E o programa Interpretou como Isso fosse uma quebra Uma agressão Nem falaram em agressão Mas foi uma quebra Porque eu não poderia Ter tocado Ah não pode tocar Não poderia ter tocado Em outro participante E aí eu fui chamada Não sabia para que Até pensei assim Porque eu comecei a chorar Depois do que aconteceu Porque depois que aconteceu isso Aí afastaram vocês Afastaram Aí chegou gente Afastaram e tal Mas eu comecei a chorar E eu falei Lucas eu não quero ficar aqui Se a produção do programa Não puder garantir A minha integridade física Porque em outros casos Que aconteceu Veio um ninja Para separar Ou veio uma outra pessoa Um outro participante Separou briga Mas ninguém veio me separar dela Ela veio para cima de mim E eu falei Gente Não vou ficar aqui para isso Eu não estou aqui para isso Eu não estou Eu não vim aqui Eu vim aqui para debater Para fazer as provas Para fazer os bichos Não para sair no tapa Com alguém Eu não Eu não tenho Eu tenho uma Eu tenho uma Credibilidade Eu tenho uma carreira Eu tenho uma profissão Eu tenho uma família Nunca me envolvi Em agressão Em briga com ninguém Nunca briguei com ninguém Então Eu achei que estavam Me chamando Para dizer assim Olha Fica calma Vocês vão ficar Separadas Não vamos ficar juntos Mas não Me chamaram para dizer Que eu estava fora do programa E ali Acabou meu sonho Quem estava aqui de fora Qual foi a justificativa? Foi essa mesmo? O que te explicaram? Foi quebra de Porque eu lembro Que estava uma discussão aqui Se aquilo era ou não era Agressão Que não era agressão As pessoas na internet Puxaram esse Esse debate Defesa não é agressão Mas você era favorita Eu era favorita Claro Eu acho que se você não tivesse Contra a parede Simplesmente você sairia por aqui Exato Eu sairia por outro lugar Mas eu estava paredada Prensada Prensada E ali Lógico Até no direito Você tem A legítima defesa Aquilo era quanto tempo De fazenda? Um mês e pouco Como que estava Ainda estava bem Você continuaria? Não Eu continuaria Porque eu passei por uma fase Foi logo no começo De muita saudade Querer bater o sino E voltar para casa Eu acho que o pior É o começo É o começo é muito difícil Três, quatro dias Cinco dias Os primeiros dias São muito difíceis Não passa Demora para passar Ou passa muito rápido O dia lá? Demora para passar É Demora Demora O tempo que você apareceu lá Apareceu muito mais Do que um mês e meio? Apareceu É mesmo? Mais Apareceu mais E assim Eu tinha muita saudade Dos meus filhos Muita, muita Eu imagino E assim Mas aí eu passei Por essa fase Foi uma fase Que eu fiquei bem deprimida Eu não levantava da cama Para nada Até tentaram usar isso Contra mim Ah, ela só faz dormir Ela só quer dormir Como se eu fosse uma pessoa preguiçosa Não quisesse participar do programa Então tentaram usar isso contra mim Foi um dia que eu realmente Eu só Era só na cama Sabe Meu tempo livre, lógico Porque você tem coisas Que você tem que cumprir E eu tinha que cumprir Fazia No meu tempo livre Na cozinha Ou não sei o que Você estava na cama Em vez de estar na beira da piscina Eu fui para ir para a cama E tentava me isolar No meu mundinho Colocava o edredom Por cima da cabeça Tá vendo? Você usou o edredom Ficar olhando ali Falaram que Ah, vai debaixo do edredom Foi mesmo Só que para dormir Eu ficava olhando assim Raquel é boa do edredom É Que ela dorme Coloca e dorme Dorme que é uma benção E aí eu ficava Meu que era uma fuga Uma fuga daquela realidade Mas depois que passou isso Que eu formei um grupo Lá e tal Eu falei assim Agora eu só saio Quando me tirarem Não saio Pedir para sair Eu não saio Então eu cheguei Num ponto Que eu me estabilizei Mas aconteceu Esse percalço aí Que eu não contava com isso Logo eu Uma pessoa tão calma Tão tranquila Uma pessoa que é de Você passa uma tranquilidade Debate Não é de Agressão Uma pessoa anti-agressão Anti-guerra Anti- Anti-violência Eu acho que você já deve ter passado Na sua vida Algumas situações dessas Da pessoa Nunca Bater a boca com você E você ficar calma Sim De bater De discussão Sim De discussão sim Mas de agressão Nunca Eu nunca peguei Nunca 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 Na minha vida Foi a primeira vez Eu discutia com meus irmãos Em casa Em casa Irmão A gente sai no tapa Brigava pela televisão É por tudo Por quem entra no banheiro primeiro Eu e minha irmã A gente tinha que definir dias Hoje eu mando na televisão Amanhã você Tipo terça, quarta Sabe essas coisas Se não Era uma televisão só na sala Isso Eu também era na época De uma televisão só A gente tinha que entrar em consenso Lá em casa no quarto E quando chega os pais Eles mandam Não tinha essa Nossa É Não é que nem hoje Que a criança manda na televisão Ó não Era o que eles queriam Era o que eles queriam Então assim Briga, briga mesmo Nunca tive Então foi a primeira vez Que alguém me Ameaçou me bater Caramba E lógico que a minha reação Vou apanhar Inconsciente Fala peraí Fica aí que eu fico aqui Não vem pra cá Não vem pra cima de mim Mas aí depois Eu acho que essas pessoas Entenderam bem A edição foi Também acho A edição do programa Foi muito justa Assim, acho que com todos Mostrou tudo o que estava acontecendo Da forma que aconteceu Como eram as dinâmicas Dos grupos Lá dentro E eu acho que o resultado Foi o que eu esperava É, mas eu tenho certeza Que o pessoal se arrependeu pra caramba Porque ia ser outra Outra audiência Outra dinâmica Que você era uma quebra Lá dentro mesmo De padrão E tudo mais Foi meio uma quebra De padrão mesmo Todo mundo aqui falou Pô E aí o que você fez Quando você saiu de lá Vou Aquilo que a gente falou Não vou ler nada sobre Ou vou querer saber O que as pessoas pensavam De mim Qual foi a tua Eu Eu não A minha mãe Meus filhos Fulano não presta Ciclano falam mal de você Te deram resumo Não sei quem Não presta Porque tem essa Porque você não sabe A gente não sabe O que eles falam A galera de fora Tá vendo as outras câmeras Pra você Você só viu A gente só viu O que a gente presencia Nossa, isso deve dar uma raiva Imagina aqui, cara Deixa uma câmera direto No Tute Ele falando Apesar que ele fala Mal de mim Na frente mesmo Na lata Na lata Você não fala de mim Pelas costas Vamos fazer isso, cara Colocar umas câmeras Tem que pôr Tem que pôr Deve dar uma raiva, né Tal pessoa falou Tal coisa de você E tava lá com Você é minha amiga Tamo junto Mas olha, Vila Eu me enganei Com pouquíssimas pessoas Eu tive uma visão De jogo Muito lúcida Engraçada Eu nunca tinha acompanhado O reality show E tive uma visão Muito lúcida Talvez Pelo fato de eu ser Uma pessoa observadora E ter um pouco mais De tempo de vida Do que a grande maioria Dos outros Dos outros participantes Eu cria Eu sacava tudo Eu me enganei Acho que com Três pessoas Duas pessoas É Só Todas as outras Não vale nada Não vale nada Olha o que disse de você Gente Tem pessoa que disse Coisas criminosas Se eu quisesse Processar Eu processaria De boa E claro Que não na sua frente Não na minha frente Mas depois que você saiu Lá Não, lá mesmo Enquanto você tava lá Enquanto eu tava lá Enquanto eu tava lá Pessoas que fizeram Coisas criminosas Assim Coisa que pegaria Processo Bom E por que você decidiu Não processar Por que Passou e Vambora Ah, não quero reviver Sabe Não quero reviver Algumas coisas Prefiro não reviver É Mas até o próprio A própria Record Nos programas Que você participa Quando você sai Do reality Ele te mostra Algumas coisas Te mostra Tanto momentos Dos seus aliados Que falam de você Quantos os teus Adversários Que falavam de você E aí gente Aí você entende Mas foi a primeira vez Que você viu essas coisas Ou você já sabia O que você ia ver Não, eu não sabia O que eu ia ver Nossa Eu vi na hora Assim E aí E tanto assim A reação Tanto o que os meus Adversários falavam Ao meu respeito Coisas muito Muito pesadas Eu achei muito pesado Porque Aquilo Pra mim era um jogo Pra mim é um jogo E as pessoas Deveriam ter fair play E ter um limite Ter um limite Você não pode passar Pro ódio Pro pessoal E tinha muitas coisas Que eram muito pessoais Sabe Muitas críticas Que eram pessoais Assim Muito injustas Muito agressivas Eu acho que Eu acho que Não merecia Sabe Então achei Uma coisa Muito pesada Não estou acostumada Com esse tipo De coisa Mas enfim Faz parte Faz parte do jogo Fazia parte do jogo E aí também Ver a reação Dos meus Dos meus amigos Quando eu saí Foi uma coisa Que me doeu muito Ver como eles Sofreram Como eles sentiram E não poder Estar com eles Também É uma coisa Que você acaba Se acostumando Você forma Uma comunidade Ali E você Você é feliz Ali Com aquele grupo Eu era muito feliz Com eles Apesar de tudo Que a gente estava passando Apesar da saudade De casa Apesar dos adversários Da tensão Que era Mas os momentos Que a gente Vivia juntos Eram momentos De felicidade E aí Quando eu voltei Pra casa Eu estava realmente Perto da minha família E tal Mas aí faltava eles Faltavam aqueles momentos E eu comecei a ficar Saudosa daqueles momentos Saudosa dos meus amigos Do abraço deles Do carinho deles E aí eu sofri também Um pouco O inverso Entendi A ausência também A ausência deles Também eu sofri E aí eu continuei Acompanhando O reality E falando também E pau nos adversários E o engraçado é que Você estava torcendo pra quem Quando você saiu Pros meus amigos Desde lá Não Eu não podia torcer Por um específico Porque O meu carinho por eles É igual Então assim Eu sempre dizia pra eles Assim Olha Imagina a gente chegar Na final Chegar a gente Na final E se não tivesse tido A minha expulsão Ou a desistência Ou a desistência do Lucas Teríamos chegado Os quatro na final É Teríamos chegado Os quatro na final Mas enfim Foram os percalços Que aconteceram E assim Ah Foi muito emocionante Assim Foi muito É Foram muitas Muitos tipos De emoção Eu imagino Um carrossel Uma coisa de De emoção É uma coisa que eu acho Que vai reverberar Pro resto da vida É uma experiência Meio sonho Meio realidade É É uma experiência única Porque depois Se você se vê De câmera É uma coisa que você Viu aqui Com outra perspectiva Como eu E aí Comecei a As pessoas fazem muito Cortes Edições Como era A nossa relação Do nosso grupo Como Faz uma montagem É Como as pessoas Começaram a viver Com a gente Aquela relação De amizade Como elas Como elas Viviam com a gente Mesmo Sem estar com a gente Elas se sentiam Parte daquilo Parte daquele grupo Mas isso eu acho Que é uma coisa Que eu não entendo Também Porque eu não sou Não acompanho O reality show Mas a galera Leva De uma forma A ferro e fogo Não é acompanhar O dia a dia E ter opinião E brigar Por conta disso Você consegue entender isso Gente Hoje eu consigo Entender um pouco mais É Um pouco mais Porque hoje mesmo A gente estava conversando Uma garota Quem foi Pediu pra sair Do BBB Vanessa Lopes É aí pô É o assunto É o assunto Todo mundo Porque ela saiu Ela não estava bem Estava bem Foi por causa É incrível Mesmo que você não queira Você é enguadido Por todas as notícias Sobre É um programa Sobre Sobre realidade Ao mesmo tempo Mas isso é que é a questão Já ouvi opiniões diversas Aqui As pessoas É uma coisa real E não é real Porque as pessoas São de verdade Elas estão sendo elas Mas por outro lado Está sendo filmado Está sendo transmitido Então fica um Fica um limbo Você não sabe Aquilo não é vida real E ao mesmo tempo é Não é vida real Porque você é submetido É uma coisa forçada Submetido por exemplo A situações que você não passaria Na vida real Exato Mas é uma vida real Porque se você passasse Por uma situação de estresse Não precisa ser a mesma Situação de estresse Talvez você agiria Com os seus amigos Ou no seu ambiente de trabalho A gente passa Por esse tipo de relação Por isso que o pessoal Que eu acho que assiste De falsidade Que se olhar E falar Aconteceu a mesma coisa comigo Lá no trabalho Eu conheço aquela Parece a menina Lá no sei o que Aquela que age Aquele que faz qualquer coisa Para conseguir o que quer Aquele que não está disposto A negociar os seus valores Para conseguir o que quer Então tem essas pessoas Na vida real também E a gente consegue ver Eu acho que o reality show Ele tem muito de realidade Por isso Porque eu acho que você Não consegue Tem gente que diz assim Ah, mas isso era só no jogo É Eu não consigo conceber Uma pessoa que coloca no bolso Os seus valores Ah, mas no jogo está valendo É, eu também No jogo eu posso matar Roubar Enganar Enganar Mas é porque é no jogo No jogo vale Gente, o jogo é uma parte Da sua vida Se na vida não vale No jogo não deve valer também Ou você admite Que é legal Ganhar um jogo Para ganhar uma promoção Para ganhar uma promoção No emprego Então vou mentir Vou enganar Vou passar a perna No colega Ou então Um simples jogo Vai, vamos jogar o O Aqui É Né Que graça tem Você dizer Ah, ganhei o O Ganhei essa partida Se eu Enrolei Ou o banco imobiliário Estou aqui roubando o banco Que graça tem Para mim Saber que eu só ganhei O banco imobiliário Porque eu roubei o dinheiro Lá do banco Eu estava como banqueira Roubei o dinheiro todo do banco Não tem graça Para mim Você não ser você Num jogo desse Não fui eu Não foi você que ganhou Foi a pessoa que você representou Pois é Então eu acho que assim É muito difícil você dizer assim Ah, esse não é o caráter da pessoa É porque a pessoa estava jogando Eu acho que o jeito que você joga O jeito que você lida Com os outros no seu trabalho O jeito que você lida Com sua família Com seus filhos Seus amigos É o jeito que você é Isso vale para a vida E vale para o jogo Para mim não tem essa Divisão Essa divisão, sabe? Esse marco separatório Não tem Você é o que você é Agora ali você revela Ali fica tudo muito mais A flor da pele Para o bem e para o mal É E a Qual é a Você pesou tudo isso Então você falou Que perguntou para tua mãe Para os teus filhos E hoje Qual que é a avaliação Que você faz Sobre tua participação Foi isso mesmo? Valeu? Valeu a pena Valeu muito a pena Não faria outro? Não faria outro Porque teve o papo Do Boninho te seguir Era que ela vai para o BBB Não teve? Teve, teve Teve o Boninho Fala para a gente Você estava conversando aqui Antes que o Boninho chegou Para você e falou Não, o Boninho nunca Cominou outra coisa Estou brincando O Boninho nunca Nunca me convidou Foi só porque ele te seguiu Que a galera começou Ele me seguiu Ele teve umas interações comigo Mas nada de trocar Nenhuma informação Nem de conversar Nada não Acho que é porque Achou interessante O personagem Acho que ele acompanha Lógico, né? Tem que acompanhar Ele acompanha os outros realities E assim Acho que ele achou interessante A minha participação Mas eu não iria para um outro reality Nenhum outro reality show Talvez Eu até falei Talvez se Porque a gente recebe um cachê Também Um cachê De participação De participação Né? Figurativo Vamos dizer assim E eu acho que talvez Se fosse um cachê Que me permitisse Comprar a minha casa Que foi a razão Pela qual eu entrei Num reality show Se garantisse a minha casa Eu entraria Num reality show Ora isso Acho que Não valeria a pena Passar pelo que eu passei Novamente Porque há um desgaste Mental muito grande Também, né? Eu acho que Eu acho que Eu enriqueci muito A minha vida A partir dessa experiência Eu acho que foi pra mim Um divisor de águas Também no meu Na minha vida pessoal Eu tive coragem De fazer uma coisa E eu Eu falo assim pra mim E pros outros Eu falo Gente, quantas pessoas No planeta Passaram por essa experiência Que é uma experiência Até antropológica Claro Então quantas pessoas Puderam passar Por essa experiência Nesse planeta E a mim foi dada A chance de participar Desse projeto E eu fui E eu tive coragem De ir Fui E sou muito E tenho muito orgulho Da minha participação Agir Como eu Como eu ajo Aqui fora Não Fiz nenhum personagem Pra entrar Até porque Eu levo O programa Ao pé da letra É um show Da realidade O reality show É show da realidade Se fosse pra fazer Um programa Se fosse pra fazer Um personagem Eu tava numa novela Eu não tava Num reality show Então ali era Raquel E eu fiquei muito feliz Porque as pessoas Tem noção Que mesmo não ganhando Você sai imensa Do programa Além dessa vivência Que você Que você Teve lá Teve uma possibilidade De você fazer outras coisas Por causa disso Porque gente Que não te conhecia Que não te acompanhava No jornalismo Agora conhece Você ampliou Pra bem ou pra mal Esse teu público Que te possibilita Agora Novos caminhos Novos caminhos Eu ganhei Eu ganhei O coração De milhões De brasileiros Que passaram A me seguir Eu fui a pessoa Que mais ganhou Os seguidores Na história Da fazenda O cara encheu o saco Da gente Falando assim Ela gosta de Coca-Cola Ofrece Não sei o que Bolo de cenoura A galera sabe tudo Ela vai pra lá Ela não Tira a jujuba De lá O que ela gosta É bolo de cenoura Você gosta? Adoro também É isso Adoro bolo Os caras ficam Mandando no DM E oferece pra ela Bolo de cenoura Ela não gosta disso Não vai perguntar aquilo Galera gosta de você mesmo Tá vendo? Eles acompanham E assim Não perdiam nada Meus seguidores Minhas seguidoras Eles acordavam comigo E dormiam comigo A hora que eu dormia Eles dormiam Na hora que eu acordava Eles acordavam pro programa Que doideira isso E estavam atentos a tudo E assim Faziam minha defesa aqui fora É uma coisa muito bonita Fazem edits lindos Fazem Me presenteiam todo dia As minhas fadas O pessoal das reality shows Tem uma torcida organizada Quem decide São eles O nome? Engraçado Eles me perguntaram assim Quando eu fui entrar Eu não conhecia nada Isso também é roupa de princesa Tem a ver esse negócio de fada? Não, acho que não Acho que é um estilo assim Que tá na moda Então por que foi pra fada então? Então me perguntaram assim No programa Qual é o emoji que você vai usar Eu nem sabia que tinha Essa coisa de torcida organizada Aqui fora Eu não sabia disso Aí eu falei assim Mãe, que emoji? Ah, um emoji aí Que você vai usar Pra sua torcida e tal Ah, põe uma fadinha Porque eu tenho uns amigos gays Que gostavam de me chamar De fada sensata E eu achei o máximo Juntou duas coisas Que eu acho super bonitinhas Fada, uma fadinha Assim Uma fada sensata Legal Sensatez É uma coisa que combina comigo Eu sou uma pessoa sensata Aí põe uma fadinha aí Pra ser a fada sensata Aí põe uma fadinha E aí quando eu saí Tinha Quatro milhões e quatrocentas mil fadas Fadas Masculino e feminino, tá? Ah, é? É Vale pros outros Não é só feminino Entendi Eu pesquisei sobre isso Masculino e feminino Não tem gênero fada É, o fado já é outra coisa É, o fado é outra coisa É a música portuguesa Mas fada é menino É menina, é tudo Então, assim Eu tenho um exército de fadas De quatro milhões e quatrocentas mil fadas Que hoje me seguem E não largaram minha mão E me seguem pra onde eu for Todo programa que eu vou Todo lugar por onde eu passo Me enchem de presente todo dia Mandam carta Fazem edits maravilhososos Engraçados Negócio com funk Todo mundo sabe que eu sou metaleira Mas me colocam assim Sabe aquelas músicas de funk Bem, bem funk mesmo E me colocam lá e tal Eu acho barato Ah, agora a Raquel vai bloquear a gente Não, gente Continue fazendo Eu acho barato o que vocês fazem Eu adoro os edits que vocês fazem Eu acho super engraçado Eu adoro as homenagens que vocês fazem Eu sei perceber Quando é uma homenagem E quando é uma crítica Quando é uma tentativa De desabonar a minha imagem Eu sei muito bem Diferenciar as duas coisas Então o que eles fazem Tudo que eles fazem Eu acho lindo Eu acho muito bacana O que eles fazem Por falar neles Vamos, Lenny Bora lá Eu preciso fazer um xixi Que eu bebi dois cafés E muita água aqui Enquanto isso Faz uma pergunta para nós Bora lá Por falar da legião Aqui de seguidores A Joelma Araújo Falou assim A título de registro Cheira tem legião de fadas Transtornadas de ansiedade Aí torcendo pelo seu retorno Triunfal à TV Num programa com a sua cara Sua marca Sua identidade E com plateia Arrasa, Cheira Oi, Jo Obrigada Obrigada pela participação Aqui no programa Também desejo muito Desejo muito Estar cada vez mais perto Do meu público E aumentar Ampliar Esse público também Gosto muito Já falei aqui Já falei em várias entrevistas Sou apaixonada Por televisão Mas se não surgir Uma oportunidade Na televisão Vocês vão me ver Na internet Vocês vão me ver Em outros veículos Sim Porque o meu trabalho É para o público E sempre vai ser Para o público Sempre vai ter que ter Uma plateia Porque eu acho Que o artista Assim como o jornalista Ele nada é Sem O público Sem a plateia Sem vocês Então Sempre vai ter vocês Nos meus projetos De trabalho Meus projetos De vida Tenho que estar cercada De fadas De fãs E de muito amor Obrigada por esse amor Que vocês me dão A Katia Abilene Ela falou que o seguinte Você tem muito jeito De psicóloga Você já pensou Em fazer psicologia Ela mandou aqui Beijos Amo E um beijo Também para a dona Para a dona Osana E ela disse Te amo aqui também Olha Katia Abilene Katinha Beijo meu amor Obrigada pelo seu carinho Pelo seu carinho Que é sempre extensivo A minha família inteira A minha mãe Meus filhos Meus irmãos São todos muito abraçados Pelas minhas fadas E ela perguntou Sobre psicologia Eu amo a psicologia Gente Eu não tenho jeito De psicóloga Infelizmente Mas eu sou muito curiosa A respeito De todos os temas Ligados à psicologia Eu gosto De literatura Sobre psicologia Sobre psiquiatria Sobre a mente humana O mistério Que é a mente humana Eu adoro esses temas Eu gostaria muito De fazer um Talvez uma faculdade De psicologia Só não tenho tempo Gente Mas eu gostaria muito De fazer uma faculdade De psicologia Acho que seria o máximo Amo escutar as pessoas Tentar ajudar as pessoas De alguma forma Eu só posso ajudar Através da minha experiência Porque eu não tenho Conhecimento em psicologia Tá gente Nenhum Mas assim Eu sou muito curiosa Gosto muito Desse espectro Do conhecimento A Janete Perguntou aqui É verdade Que você não gosta De acordar cedo É verdade Janete Eu odeio acordar cedo Mas eu tenho uma razão Para isso Você vai dormir tarde Eu vou dormir muito tarde Eu sou uma pessoa Desde sempre? Desde Desde muito Desde Acho que desde O vestibular Ah tá Eu estudava para o vestibular Eu ficava até quatro da manhã Estudando para o vestibular Então eu me acostumei muito Com esses horários noturnos E aí eu acho que também Desenvolvi insônia É A minha vida sempre foi assim Muito corrida E no jornalismo Eu Eu sempre tive nesse Eu sempre tive muito mais Nesse horário Tarde, noite Então enquanto as pessoas Estão se acalmando Voltando para casa Assiste o jornal Assiste a novela Né Vai Vai dormir E tal Eu não Eu estava no pico Da minha adrenalina Né Então até essa adrenalina Baixar Era mais de meia noite Uma hora da manhã Duas horas Então eu aprendi A usar esse tempo aí Para fazer alguma coisa Produtiva para mim Também era o tempo Que os meninos Meus filhos estavam dormindo Então eu aproveitava Esse tempo para mim E aí foi ficando Meu ciclo circadiano Ficou maluco E aí eu não consigo Realmente acordar cedo Eu estou tentando né Cada dia ir para a cama Um pouco mais cedo Mas é difícil viu Então para quem dorme muito tarde É muito difícil acordar cedo É aqui Termina aqui também E depois você não consegue dormir Logo em seguida Você está piadão né Conversando 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 Aí tipo Terminou meia hora Estou dormindo Não existe É desliga um botão assim E você dorme Então para mim Sempre foi muito difícil Já tentei várias coisas É notíva Eu estou indo Mas só que eu estou indo Dormir muito tarde Eu estou passando do limite Cinco horas da manhã Aí eu já fico mal Ah isso aí Isso é comum para mim Cinco horas da manhã Então mas me dá raiva Quando eu chego até Cinco horas da manhã Falo putz Eu podia ter dormido Duas horas antes Até três Mas quando chega cinco Seis horas da manhã Aí putz Aí estraga o de seguinte Não e o pior É que você se sente culpado né Porque assim É como se você dormisse mais Não você não dorme mais Você está dormindo As mesmas oito horas Que o cidadão de bem Dorme Só que você dorme Essas oito horas Num horário diferente Aí quando você acorda Tem milhões de coisas Tem milhões de coisas O mundo parece que vive Em outro horário E só você Mas eu aprendi Que tem muito Eu tenho muitos colegas O Reinaldo Azevedo É outra pessoa Que também Ele passa a noite Acordado Produzindo O Reinaldo Azevedo Precisa voltar aqui Que ficamos bêbados O Reinaldo Azevedo Trouxe o uísque Foi demais aqui O Reinaldo só toma Do melhor Do bom e do melhor Single mouth O Tio Rei Tio Rei é maravilhoso Eu adoro Adoro o Reinaldo Azevedo Uma das minhas fontes De inspiração No jornalismo É o Reinaldo Azevedo Eu adoro ele Eu acho que ele já Tinha que ter um programa Na televisão Eu adoro ele no rádio Eu adoro a voz dele Eu adoro o pensamento dele A responsabilidade dele Com a opinião que ele tem Com o jornalismo Acho que é um dos Sabe? Dos jornalistas mais brilhantes Que a gente tem Beijo Tio Rei Saudade de você É engraçado você falar Do Tio Rei Porque ele tem Alguma coisa parecida contigo Também De não estar atrelado A um lado Assim A conservadora Não sei o que Tipo Ele vai do que ele acredita Exato Se o pessoal joga ele Pro lado conservador Ou joga ele Pro lado progressista Ou joga ele de centro E tal Eu acho ele muito fiel Que ele acredita E eu acho que você também Eu percebo isso Assim Você tinha um público Muito conquistado De repente você tem Outro público Ou daqui a cinco anos Pode ser outro público Mas não é Que você fica Cultivando esse público E sempre falando A mesma coisa Primeiro que eu não me prendo A verdades eternas E absolutas Eu acho que a ciência É inimiga de verdades Absolutas e eternas A gente não está pronto A aprender E mudar de opinião Claro Eu parto do princípio Que eu vou mudar E vou mudar sempre Sempre que eu for Que eu for Convencida Com os argumentos certos Sempre que eu for convencida Eu vou mudar de ideia Eu não tenho compromisso Com o passado Eu não tenho compromisso Com meus erros Do passado Eu não tenho compromisso Com as minhas Com as minhas convicções Do passado Não estou atrelada A nada disso Nem estou atrelada A opinião de ninguém Nem vou falar A, B ou C Para agradar Grupo A Grupo B Grupo C Não tenho medo De perder Seguidor por isso Eu só tenho medo De deixar de ser Quem eu sou De deixar de ser A pessoa que eu sou Fiel a mim mesma Escrava de uma audiência Ou escrava de uma Uma ideologia Não sou gente Não me ponham Numa caixa Porque eu não vou Ficar dentro De uma caixa Eu tenho Eu sou Eu abomino correntes Eu acho que isso é uma frase Do Nietzsche Correntes Eu abomino correntes Eu pensei Aquela corrente Passe e para Dez pessoas Essas também Eu também abomino Essas eu também não gosto Eu abomino também Não passe pra mim assim Eu não gosto de nada Que me prenda gente Muito menos que prenda O meu pensamento Meu pensamento é livre É verdade Fala Lenice A D Ribeiro Falou aqui o seguinte Raquelzinha É tão maravilhosa Que intimidade é essa A D aqui Deixa eu perguntar uma coisa Eu tava vendo Teu nome escrito agora Porque tem outras formas De escrever Xerazade Tem Tem Porque Essa é a mais Traduzindo É a mais correta As outras foram A partir dessa Que foram mudando Tem versão que é sem uma HE É só uma HE É só uma HE Na verdade se pronuncia No Brasil se pronuncia Xerazade Esse HE é mudo Esse segundo HE é mudo É Xerazade Tem Que é origem Mas a origem é persa 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 E aí eu descobri Que na verdade Na persa Não se pronuncia Xerazade Não Como que é É Charzade Char Com som de A Charzade E quem me disse isso Foi o Chayam Participante também Da fazenda Ele é persa Ele é iraniano E ele me explicou Que o meu nome Se pronuncia desse jeito E eu achei muito mais bonito Charzade 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 Eu me enrolei na hora de falar É Porque é um Obrigada Chay Por ter me ensinado A pronúncia correta Do meu nome Mas aqui A brasileirou-se Aqui chama-se Xerazade Aí tem gente Que escreve S-C-H Eu já vi livros Em que é S-C-H-E-R Aí tem Tem várias E não confundir Com aquele Pokémon Que é o Charizard Charizard Tem um Pokémon também Tem um Pokémon Não confundam É outra coisa Não confundam gente Eu não sou um Pokémon Ela é outra Pokémon É Eu sou outra coisa Desculpa Eu te cortei Só pra tirar essa dúvida A Derrider falou aqui Raquelzinha é tão maravilhosa Aí ela fala Raquel Como se sente Sendo inspiração Para várias pessoas Aí ela fala aqui Você me inspira Tenho você como exemplo de mulher Sou fada da Raquelzinha E com orgulho te amo Oh meu Deus Que bom Obrigada meu amor Você sabe se teu público maior É feminino ou masculino? Hoje eu acho que é feminino Eu não parei pra ver não Mas hoje eu acho que é feminino Hoje né Eu imagino que sim Até eu entrar na fazenda Era uma maioria masculina É uma pequena maioria masculina Tipo 52% de homens Aí virou depois da fazenda Eu me sinto ao mesmo tempo lisonjeada E ao mesmo tempo apavorada De ser inspiração pra alguém né Porque a inspiração também não pode falhar E eu sou incrivelmente falha gente Eu vou ter Eu tenho muitos erros Eu tenho acertos Mas tenho muito mais erros do que acertos Então eu espero que vocês se inspirem No que eu tenho de melhor Que eu acho que é o que eu quero passar Tanto pra vocês Que é o que eu quero passar pros meus filhos Eu sempre falo pra eles Ah mas você fez isso Eu falo não Mas se inspira no meu melhor Isso foi o meu pior Então olha pro meu melhor Que eu tenho algo pra te oferecer Então se você for se inspirar em mim Se inspira no meu melhor tá Porque eu também tenho Tem coisas que Não são inspiradoras Então é um misto de responsabilidade Tremenda Porque as minhas fadas A grande maioria São meninas Muito jovens E eu tenho Sei que tenho essa responsabilidade Sempre tive essa responsabilidade Com o meu público Mas eu quero que vocês enxerguem Como eu falei O que eu tenho de positivo Tá gente Então fico muito lisonjeada Em você me ter como Como uma Sei lá Uma É Uma inspiração Uma fonte de inspiração Uma fada inspiradora Deixa eu fazer só um teste Obrigada Com o Tute também Porque Tute Eu sei que eu sou Inspiração pra você Né E eu queria saber Se você se inspira No meu melhor Ou no meu pior Cara Você tem algum melhor? Só pra eu entender Desliga o microfone dele Por favor Mas você pediu Mas eu achei que Dando essa preparação toda Que ia vir um elogio Eu fiz escada pra ele É Eu dei escada Pra ele me chutar Tute Semana que vem Você não estará mais aqui Mas tudo bem É porque eu te amo Tá Não Tudo bem Você é uma pessoa Que precisa de escada mesmo Pra conseguir as coisas Olha só Já desligou o microfone Já desligou Vamos lá Lene Ó O Jorge Guimarães Ele perguntou aqui o seguinte Raquel O que você tira de lição Da desistência Da Vanessa Lopes No BBB? Olha Eu acho Eu acho Eu vou repetir um pouco Do que eu falei Sobre a desistência Do Lucas da Fazenda Lucas meu amigo Na Fazenda Chegou a um limite Né É Chegou a um momento Em que Já tava fazendo mal Pra ele Ele tava sendo tão atacado E Que não valia mais a pena Sabe Um prêmio De um milhão Dois milhões Três milhões Dez milhões Não vale a tua saúde Nem física Nem mental Então se aquilo Tá atrapalhando A tua vida Se aquilo Tá colocando em xeque O que você tem De mais precioso Que eu acho Que é a saúde mental Que muitas vezes Ela conduz Até a saúde física Ela começa na saúde mental Então Lógico Ela fez muito bem Ter saído do programa Não tem três milhões Que pague A tua paz de espírito Porque a pessoa Ainda fica Não devia ter A pessoa acha Que sabe o que tá Na cabeça Da outra pessoa Incrível Só ela sabe O que ela tá passando É difícil passar Pelo que a gente passa Dentro de um reality show E principalmente Depois que você sai Pra você Cara Pra mim foi muito bom Pra mim Eu encontrei Um Brasil De braços abertos Mas tem pessoas Que saem Canceladas Como foi o caso Da Carol Conká Deve ter sido Muito difícil Ela falou Pra dar a volta Por cima Exato Então assim Só a pessoa sabe Gente Vamos ser empáticos Com ela Em vez de julgar Vamos abraçá-la Porque Se ela tomou Essa decisão Foi o melhor Pra ela Acho que já Tinha passado Do limite A Brunielle Silva Falou aqui o seguinte Passando só pra dizer Que te amo Saudades Beijos Ô meu amor Um beijo pra você Ontem a Brunielle A gente se encontrou Lá no Kawai Na sede do Kawai Beijo meu amor Bem grande pra você Obrigada pelo seu carinho Por você estar sempre comigo Você e o Jacó Beijo no coração Raquel E daqui pra frente Eu vi Enquanto fui no banheiro O pessoal falando Achei uma ideia legal Daqui pra frente É só pra trás Mas o lance de você Migrar pro entretenimento Até ter um programa De auditório É uma coisa que você Toparia também É uma coisa que eu Super toparia Eu acho que esse contato Com o público É muito bacana Você poder interagir Em tempo real Com o público Se já é bacana Interagir com o público Pela internet Você imagina interagir O público ali Juntinho de você Então deve ser uma coisa Muito boa Muito boa Pra qualquer artista Jornalista Como eu falei Eu Como eu falei Eu sou uma pessoa Que gosta de desafios Que gosta de se desafiar Que gosta de se reinventar Então assim Se surgir uma oportunidade Bacana na televisão Pra fazer uma coisa Que eu acredite Diferente Que vai agradar O público Eu acho que vai ser Muito mais Que bem-vinda Tô super preparada Pra o que deve é E de vida Você tá com quantos filhos Eu tenho dois filhos A Clara e o Gabriel Não Sou divorciada E tenho meus dois filhinhos E Viagem Quer rodar o mundo Já rodou Rodar o mundo É um sonho É um sonho de sempre Pra onde você já foi Conheci Eu conheci Comecei aqui Pela Argentina Fui pros Estados Unidos Aí fui pra França Inglaterra Austrália Nova Zelândia Suíça Nova Zelândia você foi? Fui Um mês Nova Zelândia E aí? Ai Um dos roteiros mais lindos Do mundo Tipo o Senhor dos Anéis mesmo Aquela coisa Então eu não fiz É porque eu não Eu nunca curti Senhor dos Anéis não Nossa deve ser demais Eu consegui dormir No filme do Senhor dos Anéis Que é muito difícil Dormir no filme Não fala isso Vai ser cancelada Desculpa gente Desculpa Mas assim Não Foi incrível assim Porque eu tava disposta Curiosa E tal E não sei se é porque Eu tava cansada Doente Eu não sei Mas eu sei que eu dormi Tá gente É muito difícil Minha mulher já tentei fazer O Senhor dos Anéis também Não tem jeito Quem não gosta Eu não gosto Mas eu curto Eu curto o Harry Potter Por exemplo Acho máximo O filme do Harry Potter Eu acho que é a mesma tribo Não é diferente São tribo diferentes Harry Potter é bem diferente São concorrentes Não sei se é concorrente Mas são pessoas diferentes Tem gente que gosta dos dois Como eu sou uma pessoa eclética Eu não gosto de caixas Então eu Assiste tudo Eu assisto tudo Você gosta de cinema? Amo cinema Amo cinema Eu acho que Qual o estilo de filme pra você É um bom filme Um bom filme Louca A louca do livro Você é uma discussão científica Ou não? Gosto Mas não é teu Gosto Não é o Qual que você está lendo Vai sair agora a série Na Netflix em março E eu estou lendo O segundo livro O Problema dos Três Corpos Sim Você já ouviu falar É um livro de um chinês Ganhou prêmio pra caramba É muito louco Já falei aqui Estou no segundo livro É sobre invasão alienígena Mas é muito Ficção científica Eu tenho uma coisa com livro Que me preocupa muito Se você me preocupou É que a gente tem muito livro E pouca vida pra viver Tem muito livro pra ler Muito filme pra assistir Muita pouca vida pra viver Principalmente a gente que já chegou aos 40 Então aí Eu falava assim pro Joseval O Joseval é um homem Que lê muito também E ele falava assim pra mim Raquel, olha pra minha Biblioteca aqui E eu só tenho uma Uma tristeza na vida Que eu não vou viver Pra ler todos os meus livros Eu falei Joseval, isso é uma angústia Que eu tenho também Porque tem tanta coisa Que eu queria ver E fazer E assistir Não vou ter tempo pra isso Uma vida só é muito pouco tempo Uma vida é pouco tempo Aí ele falou assim Então Raquel Eu sigo o meu conselho Foque nos clássicos E eu passei a Eu sempre fui muito fã De literatura brasileira E eu sempre gostei dos clássicos E eu falei Tá aí Vou focar nos clássicos E sempre foquei nos clássicos Eu abro algumas exceções Claro que eu tenho algumas exceções Como por exemplo O autor do Sapiens E Homo Deus Eu acho ele incrível Que é o Harari Eu adoro os livros dele 21 lições pro século 21 Também E eu abro algumas exceções Mas eu foco muito nos clássicos Eu sou muito de Os clássicos Os russos O Dostoyevsky O Tostoy O Káfika São os meus queridos O Saramago Então eu vou muito nesses Pra não errar É Se são clássicos Deve ter algum motivo É Minha filha fala muito assim Ah você não assiste filme comigo Mãe vamos ler isso aqui Eu falei Não tenho mais tempo a perder Não posso mais assistir essas coisas com você Mãe vamos assistir não sei o que Não não posso Não posso A coisa que eu sou muito aberta É um novo Um novo mesmo assim É música assim É Eu sou muito disposta A música O novo da música Porque música é uma coisa Que me prende muito ao passado Eu não gosto de ficar presa ao passado Eu sou meio saudosista demais É porque a música Ela te leva Pro tempo que você tava escutando aquela música Exato Eu sou muito presa A música me influencia muito Pra mim também A ponto de eu ficar mal Se eu estiver num lugar Se eu estiver passando uma música Que me lembra uma coisa Que me fez sofrer e tal Eu sou capaz de me levantar E sair daquele lugar Porque eu não consigo Ficar escutando aquele tipo de música Cara É a mesma coisa comigo Então eu sou muito sensível à música É porque ela realmente Tem esse poder mesmo Tem um poder grande sobre mim É absurdo né Então eu gosto muito De ouvir o novo assim De olhar pra frente De ouvir o novo Não sou rock também Não sou rock Pop também Adoro pop Gosto muito Taylor Swift Eu sou uma Swift Tá gente É Taylor Swift São as bandas Aquele O Ed Sheeran Eu amo Bruno Bruno Mars Adoro Você vai em show ainda Ou não tem mais saco Vou Vou Festival Acho mais difícil Mas show assim Eu vou Eu fui agora Recentemente O da Taylor Swift E o do Paul McCartney Fui com mãe Eu levei mãe Primeiro show da vida dela Olha só É Paul McCartney Assistiu O Paul Foi a maior realização Maior realização Ela dançou Foi a maior realização Da vida dela Ver o Paul McCartney E dançar E dançou Com ele? Não Com ele não Aí já ia ser Se ele te chamasse no palco E dançar Aí você ia cometer Aí você ia cometer Um assédio No rapaz Não ia Se ele me chamasse Eu voava Eita Ficou 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 Aquelas fãs dos Beatles Sabe Que ficava na cadeira Assim gritando É mesmo E não levantava da cadeira I should get a baby Né Né Gritando É Twist and shout Tá com quantos anos mamãe? Eu? 73 Olha tá bem Eu também Não Não Tá muito bem 73 Eu acho que a idade da minha mãe também Por isso que elas são parecidas É Olha só Minha mãe é super ativa Super jovem É Ela é Disposta Mais disposta do que eu Agora sai pelo mundo as duas Ontem a gente tava Tava lá no Kawai No entrevista E aí Meu amigo Lucas Né Que Que meu amigo Foi meu companheiro lá Do time do Pôr do Sol na Fazenda E vamos Vamos agora Vamos pra um restaurante Contra a Jaqueline E ela toda Toda Siricutico Né Querendo ir Aí eu falei Ah não Tô cansada Luquinha Deixei pra casa Deixa eu assistir meu filme Pedir uma pizza Ficar em casa Ela não Ela é Ela é da rua mesmo É mesmo? É da rua Ela já apareceu na câmera Na frente da câmera Ou não? Já Já Vem dar um tchau aqui Porque tem gente que não te conhece Vem dar um Só um oizinho Vem cá Vem cá Aí Pronto Pronto Agora vocês vão ouvir A voz dela Sabe como que ela é Ela não pode ter um podcast Porque ela ia falar só de mim Ela ia me entregar todinha Ia entregar toda Aquela mãe que faz você Passar vergonha Porque tá mostrando a foto E contando Nossa Olha que linda A foto horrorosa Olha que foto linda Ela tá linda aqui Olha Ela é uma escritora maravilhosa Olha Ela é maravilhosa Tudo pra mãe né Vai escrever mais livros Tem algum projeto Eu tenho Tenho um projeto É Tenho Penso em escrever um livro Inclusive Não sobre política Não Sobre política não Eu quero falar um pouco Sobre mim Sobre minhas experiências de vida Inclusive minha experiência No reality show também Eu penso em escrever sobre isso Né Eu penso em fazer uma reflexão Sobre isso Acho bacana Também acho É Mas o livro Você tem que estar com calma Com tempo Se dedicar Agora eu tô num momento Um contrato bem Corrível Efusivo Muitos corres Com certeza Porque o pós reality show Assim Você é muito demandado Inclusive A gente tem um Um contrato Pra cumprir De exclusividade Depois é que a gente Não Eu cumpri até o dia 31 Então agora que eu tô conseguindo Fazer as entrevistas Fora Nos outros veículos Entendi Agora que eu tô conseguindo participar De outros De outros produtos Fora da Record Até o dia 31 Você não podia fazer nada Até o dia 31 Não A gente tem um Contrato de exclusividade Vocês entenderam A meu lata E eu prometi Tô aqui Então eu vou cumprir Minhas agendas Você é uma pessoa Cumpre Ela Eu cumpro E você Você cumpre Eu cumpro Então cumpra O seu dever Bora lá Se você chegou até aqui Não Ah não Eu pensei que você O Leni Tem as três perguntas O Leni Eu perguntei se ia ter mais perguntas Não Já foi O Leni tá muito louco Não é que eu tava lendo Chegou uma mensagem Peguei você despreparado Eu tava lendo A mensagem Achei que é mais uma pergunta Eu acho que ele faz de propósito Não é possível A primeira Foi você Foi eu com o Carpinejar Foi a mesma coisa É que você virou pra mim E falou assim E aí Leni Agora é contigo É porque ele começou a trabalhar aqui E eu falei Você sabe como que é Não assiste o programa Beleza Aí no final você me fala Leni é com você Ou com a pessoa que tá aí atrás Fala com você E aí a pessoa fala Eu curti o negócio Não sei o que Eu falei Leni é com você Aí ele começou a dar opinião Sobre o podcast Ah eu acho isso Não Leni é pra finalizar Mas seria bom né Ter a opinião do Leni Mas tem Mas tem Não no meio do programa Eu ia pedindo Mas é quando eu falo Agora é com você É pra esse final Por isso que ele se confundiu agora Entendeu É que assim ó Chegou uma outra pergunta da Joelma Que eu tava lendo Pra ver se tinha alguma coisa Que ela já não tinha falado Aí ela falou aqui o seguinte No mercado saturado De digital influencers Podcasts e afim O que a Raquel traria de novo Aí ela mesmo tá respondendo aqui Ela fala Ela mesma ora Seu nome Sua imagem Sua voz Agrega um valor inestimável A qualquer produto Só vem Cheira Então assim A Joelma Ela é uma fanzaça sua Que ela já mandou As duas perguntas aqui Beijo meu amor Eu acho que a gente pode completar O que ela falou Como que você vê Assim Você é da Da nossa geração Que viu a internet nascer E a televisão agora Tá num Num dilema né Porque A gente cresceu pra caramba Esse programa que a gente tá transmitindo Pro mundo inteiro São dois milhões de views Por dia Que a gente tem no canal Nesse nude cortes Ou mais E de repente a televisão Viu aquele domínio Que ela teve durante tanto tempo Hegemonia Indo embora Isso pra notícia Pra entretenimento E aí Tudo né Você pensa sobre isso O futuro como vai ser Eu acho que a televisão Vai ter que Já tá tendo Que se reinventar né É como o jornalismo Quando chegou Quando a televisão chegou E a gente só tinha o rádio Que a arte teve que se reinventar As novelas se reinventaram O jornalismo se reinventou O jornalismo também Quando a internet chegou Acho que demorou muito Pra acordar Muito mesmo né Porque a notícia Hoje chega fria Não existe mais furo De reportagem né O furo é na hora O jornal impresso Lembra que a gente Pegava na porta de casa Com notícia de ontem Hoje em dia ele não Não faz sentido mais né Então assim Eu acho que tem que Haver um dinamismo aí Ou você tem que Procurar Outras vantagens Sobre os veículos online Eu falo muito isso O jornalismo por exemplo Foi até uma Uma sugestão Que eu falei assim Eu acho que o jornalismo Na televisão Ele faz pouco sentido Se ele for só Da notícia Eu acho que Uma vertente do jornalismo Que poderia crescer Muito na televisão É o jornalismo opinativo É a análise jornalística Que é o plus a mais Como diria meu pai O plus a mais né Que você poderia dar a notícia Porque a notícia A internet já deu Você já ouviu a internet Você já viu a internet Agora você vai ouvir A análise de um especialista Você vai ouvir A opinião de um jornalista A rádio foi pra esse caminho né A rádio viu Que não adiantava Ela ficar tocando música Porque você tem acesso A música no teu aparelho De celular Em qualquer lugar Antes a gente ligava O rádio Pra ouvir música né Aí a AM Era mais de notícia E agora a rádio Tá voltando Pra essa coisa De debates De análises E notícias E especialistas E isso é bom Pode ser que vá Pra televisão também A televisão poderia Abrir os olhos E fazer o que Já fazem Já fazem streaming né Já fazem canal fechado Mas fazer isso Pra salvar a televisão aberta É porque Esse é o problema né E essa é uma É uma via aí De salvação Pra Pra televisão Pode ser Né Mas eu acho que Só Acho que não vai acabar A televisão Não acabou o rádio Não acabou o rádio A gente pode coexistir Né Mas perde um pouco Aquela Importância Aquele monopólio Vai perder Dá 50 pontos 60 pontos Ninguém mais Pensa nisso né Tá bom Dá O JN Que dava Sei lá 30 pontos Na audiência Não é isso 30, 20 pontos Na audiência Ou mais Agora dá quanto Você tem ideia Tem ideia Mas não chega mais a isso Nem de jeito nenhum Novela né Lembra Tinha final de novela Que era praticamente Todos os televisores Era final de Copa do Mundo Né Final de Copa do Mundo Hoje não Hoje em dia o cara fala Não vou ver depois Um streaming É exato Você vê o último capítulo Depois né E você também tem Novelas também Em outros canais Você não tem só A Globo fazendo novela Você tem vários estilos De novelas Você tem a Record Com as novelas bíblicas Você tem o SBT Com as novelas infantis Né Então você vai abrindo Você tem novelas também Em formato Pra Redes sociais Também né Como o TikTok Como o Kawai Também tem novelas Feitas É Tem novelas É Então assim São várias Várias formas de você Se comunicar Você passar sua mensagem Mas você sabe né Que é o que a gente vai Todo ser Substituto por inteligência artificial Dizem né Você não vai precisar Sair da sua casa Muitas profissões Vão ser substituídas Realmente Vai ter uma Raquel Xerazade Falando dando opinião E você tá em casa Assim Fala meu Quem é Programado Você só programou lá Programou e Já pensou que doido O pessoal usar tua imagem Muito louco Já tá dando uns problemas aí Eu acho que tem coisas Que são muito humanas E que eu acho que Nunca vai ser Nunca vai ser A mesma coisa Eu tinha essa opinião Mas eu tô vendo Uma coisa tão absurda De arte Que é assustador De você não saber realmente Qual a diferença né Até o prêmio Joguti Que tiveram que devolver O prêmio da capa Porque o cara usou Inteligência artificial E aí teve essa toda discussão Vale ou não vale Pode Não pode E aí E aí É um tema A ser debatido Eu sei que muitas profissões Vão realmente Ser substituídas Serão Serão irrelevantes É um mundo Todo novo O povo que nos espera 16 e 17 Nós seremos seres humanos Substituíveis E faremos o que Com essa massa De pessoas Substituíveis Exato Que não terão uma função Na sociedade Meu filho tem 6 Ele vai trabalhar em alguma coisa Que nem existe Provavelmente hoje em dia A profissão dele Teus filhos ainda estão Já vão entrar no mercado de trabalho Talvez ainda Seja uma coisa mais previsível Mas meu filho de 6 anos Eu não sei Que tipo de coisa Ele vai fazer O que me preocupa É a grande massa O que a grande massa Vai fazer É O Harari Eu acho que fala No livro dele Falaram O que é isso É a grande massa ociosa Que não tem trabalho Para eles Que não vai ter trabalho Serão seres humanos Substituíveis O que fazer Com esses seres humanos Exato Com esse excedente Aí tem várias teorias De ter um valor Que você recebe Para ficar em casa Isso Mas mesmo assim Isso está em curso Está em curso Tanto Matriz Se vai para o elétrico Se vai para não sei o que Está mudando tudo E guerra Ou seja Mais do mesmo As guerras Mais do mesmo Voltamos para o mais do mesmo Exatamente Mas eu Eu tenho uma Uma visão De que Nós Bom Não é uma visão minha Já é uma Informação científica De que a humanidade O homo sapiens Não é O mais bem sucedido Dos animais Nem o mais bem sucedido Da nossa espécie Nem isso A gente teve O homo erectus Dominou durante Milhões de anos Então a gente Não tem Eu não tenho muito Essa ilusão De que a gente Vai dominar Muito tempo Esse planeta Não O planeta vai ficar Aí A gente vai embora O planeta vai ficar O universo vai ficar A gente tem Uma mania De pensar De pensar De pensar Não Acho triste Não Acho que a gente Tem uma mania De pensar muito Superlativamente Com relação a gente Mesmo Sabe Eu acho que a gente É só um macaquinho Que pensa um pouquinho Que tem umas viagens Um pouquinho Mais Que viaja muito mais Do que os outros Macaquinhos Sabe É A gente viaja demais Com certeza Raquel Obrigado demais Pelo papo Obrigada a você A gente fala A gente fala Deu uma hora e meia De papo Já gente Caramba Que isso Três horas De conversa Sério Três horas Caramba Gente Eu falei Já acabou Caramba Mas você não está livre Não Porque eu faço Sempre as mesmas perguntas As três finais Para todos os convidados Agradecer demais Você é uma simpatia Vai voltar aqui Para a gente trocar Mais ideia Porque meu Gostei muito de falar contigo Mas Mas As três perguntas finais Né Leni Ai meu Deus Então calma Não é para finalizar Dá um curte Pensando que ela era Tudo bonzinho Lá vem ele Com as três finais A primeira é o seguinte Eu não sei se você Já respondeu Do que tudo Que você contou Da tua vida Da tua trajetória Mas eu queria saber Qual o momento Que você acha Que foi o momento Mais difícil Da tua vida Ou da tua carreira Se foi alguma coisa Que você já falou Ou alguma outra coisa O momento mais difícil Da minha carreira É ou da vida Foi ficar desempregada É Foi ficar desempregada Como todo brasileiro Como Como todo trabalhador Eu trabalhei Desde muito cedo E nunca parei Sempre um Entrando em outro Entrando em outro Às vezes Dois Três trabalhos Ao mesmo tempo Quatro trabalhos Ao mesmo tempo Então eu sou uma pessoa Muito ativa E quando eu saí Do SBT Realmente É que eu não consegui Me 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 recolocar No mercado De trabalho Aquele medo Aquele medo Aquela sensação É Eu sou uma mãe De família Eu sou uma mãe solo E não é a questão De vaidade De estar aqui Ou nesse veículo Ou no outro Mas é uma questão Realmente de De ter como Sobrevivência Mesmo Muitos haters Usaram a palavra Desempregada Como se fosse Um xingamento Eu não tenho como Um xingamento Não gente Eu tenho como Uma problemática Uma problemática Para o Brasil Acho que a gente Tem que se preocupar As famílias Você quer Você quer Atingir uma pessoa Você chamar ela Desempregada Como se fosse Um xingamento Não gente Uma pessoa Desempregada Eu por exemplo Eu sou uma pessoa Que mantenho Dois filhos Sozinha Ajudo a manter Minha mãe Mantenho um irmão Que tem Esclerose múltipla Então não Torcer para uma pessoa Perder o emprego Torcer para uma pessoa Estar fora do mercado De trabalho Você está atingindo Muito mais Do que só a minha Você está atingindo Meus filhos Você está atingindo Minha mãe Você está atingindo Meu irmão E eu acho Que não é uma coisa bacana Então foi um momento Mais difícil Tem sido um momento Muito difícil Estar fora do mercado Eu acho que esse foi Um momento mais Mais difícil Ainda mais do que Quando eu fui atacada Ainda mais do que Quando eu fui Ameaçada de morte Porque já fui Ameaçada de morte também Eu acho que estar fora Não ter como Suprir minha família Eu acho que isso é A pior coisa É porque Primeiro que ninguém Está acima disso De lance de desemprego Ou ficar Ou quebrar Ou seja lá o que for E eu não entendo Essa maldade Realmente das pessoas De tudo bem Eu não gosto da pessoa Você tem direito De não gostar Mas eu quero que ela Fique sem emprego Eu quero que ela Fique sem poder Comprar alimento Para os filhos Isso eu não consigo entender Como uma pessoa Pode desejar isso E dormir tranquilo Eu sou uma pessoa boa E tal Eu não consigo entender Mas existe É humano Demasiado humano Como diria O meu filósofo favorito Exato A segunda coisa Tem um pouco De a ver Tem um pouco a ver Com o que a gente Falou aqui Um pouco sobre a morte Não sei se você Pensa sobre isso Já pensou Penso muito Na morte E não sei se você sabe Mas a gente vai morrer um dia Você já te falaram isso Como eu sei Sua mãe está com Almofadas em cima dela Deve estar com frio Absurdo Ela está toda Vai esconder ela Vai ficar quietinha Está toda escondida Jogaram Jogaram Não fala mais nada Jogaram almofada em cima dela Mas então Raquel Vamos morrer um dia Mas esse programa Assim como suas participações Tudo que você fez Na mídia Vai ficar por aí Então para quem volta Manda uma mensagem Para o futuro Para quem voltar Nesse vídeo Daqui 337 anos No futuro Quais seriam Suas palavras Seu epitáfio Perdoe a minha ignorância Porque essa pedoria De hoje É a ignorância De amanhã Olha o nome Do meu programa Inteligência Limitada Eu já peço perdão Sempre também Porque Eu sempre me coloco Nessa situação De vamos aprender Vamos ouvir O que a outra pessoa Tem para dizer Vamos evoluir Eu sou ponte Para o super homem Exato Para o homem evoluído Eu sou apenas uma ponte Então O homem de amanhã O ser humano de amanhã Eu sou Otimista Sobre esse Ponto de vida Preciso ser otimista Para acreditar no amanhã Então quero acreditar Que amanhã Teremos pessoas Mais evoluídas Do que Nós somos hoje Então perdoe-me A ignorância Perdoe-me A ignorância também Perdoe a ignorância Do nosso amigo Mas é outro tipo De ignorância Que é o Tute Que é um cara Ignorante Para caramba Total E Raquel A terceira pergunta É Que dúvida que você tem hoje Sabe Quando você está no banho Você está pensando na vida Que questionamento Que você se faz hoje Ou recentemente Ou recentemente Olha Acho que a minha grande questão Assim É a questão da felicidade O que nos faz feliz Nos faz feliz É desejar o que não se tem O que nos faz feliz É realizar algo Que a sociedade estipulou Como o ideal de felicidade Então A minha felicidade Ainda é uma grande Incógnita Para mim Mas para você É um lugar Onde você tem que chegar E ficar Ou é um estado De Você chega Como que é para você Eu sou mais levada a pensar Ainda não tenho uma Eu não tenho uma definição Sobre felicidade Mas eu sou mais levada a pensar Que a felicidade É estar presente É contemplar o caminho Não é a chegada Não é a saída É o caminho É Estar presente Eu Eu Tenho uma Uma Eu tive um companheiro Que ele me ensinou uma coisa Que Que foi muito preciosa Ele me dizia assim Quando a gente está muito preocupado Em registrar as coisas A gente não está vivendo Não está no agora Então a gente está numa sociedade Em que se preocupa muito Em registrar Em publicar Em mostrar o que tem O que não tem Onde está Onde foi E esquece de viver aquilo ali Então às vezes você está gravando Aqui para mostrar para o público E você não está olhando Realmente o que você está Você viu uma imagem de show O show acontecendo lá na frente E todos os celulares levantados Exato Para filmar E eu me incluo nessa população Que está mais preocupada Em registrar Nós vivemos Essa geração Do registro Nossa Por que é tão urgente Registrar que nós estivemos Nesse mundo Mas o que é mais importante É registrar ou viver Realmente esse mundo Né Porque Desde o começo Desde o Do primeiro carinha Que foi lá na caverna E desenhou Lá Não sei se não ter passado Aquilo Era falar Tipo Eu estive aqui É um recado Para o mundo Que ele teve ali A gente está até hoje Desenhando na parede Rabiscando nas coisas E registrando Olha a minha foto Existir Não sei o que é Então quando a gente Está feliz Realmente a gente não registra Os momentos mais felizes Que a gente tem A gente não tem registro Já aconteceu A gente falou Meu Lembra A gente não tem uma foto Não tem um vídeo Porque você estava ocupado Vivendo Exato Isso é uma coisa Que eu aprendi Há pouco tempo E eu acho que Felicidade está mais nisso Da viagem de ônibus Que você Não está preocupado Que horas chega Ai meu Deus Essa viagem que não chega Você está olhando a janela Você está vendo a paisagem Está vendo o que está acontecendo Eu acho que é isso Que vale a pena na vida Eu acho que é isso Esses são os momentos Realmente de felicidade Você está presente E vivenciando a experiência Não sei se é Mas estou sendo levado A crer que sim Eu sim Eu escuto muito Sou muito jovem ainda Para descobrir 40 anos estamos Mas não sei se foi O doutor Baracate Que veio essa semana Ou foi a semana passada Que ele falou Que o grande problema Até de adoecimento do corpo É a gente não está vivendo Acho que foi ele mesmo Não está vivendo esse presente Não está vivendo agora A ansiedade que gera Você pensar no futuro A tristeza que gera Você pensar no passado A gente fica preso Um em um e outro E quando você vê Passou isso daqui também Que quanto mais você consegue Estar no presente Mais o teu corpo E tua mente agradece Eu tenho um ex-namorado Que me deu um livro Chama O Poder do Agora E ele fala muito sobre isso Sobre como a gente pode Se ancorar um pouco no presente Para se sentir mais feliz E também é um livro Para mim que foi inesquecível São algumas lições Que a gente tira Que as pessoas nos trazem E que a gente precisa Colocar na nossa vida O Poder do Agora Agora eu me lembrei Desse livro Que me disse muita coisa Sobre estar presente Ó, agora Já não é mais agora Já passou Já passou Agora já passou Agora Já foi Já foi Já foi Tá vendo Esse tempo que a gente Passou aqui Eu não senti Porque eu tava realmente Imersa no presente Isso é muito legal, né Essa experiência de Eu tô totalmente aqui E o tempo passa Numa velocidade diferente E aí que termina Aquela experiência Você guarda isso Que foi o que também Me aconteceu na fazenda Eu vivi muito aqui Intensamente Muito presente A gente não tinha celular A gente não tinha telefone Não tinha televisão Não tinha nada Que nos desviasse a atenção A atenção era ali Aquelas pessoas Aqueles momentos Então eu sempre dizia A gente vai se sentir saudade A gente tomava um café Fazia um bolo A gente vai sentir saudade disso A gente tava na casinha da árvore Todo mundo com frio Embaixo do mesmo cobertor Conversando bobagem A gente vai sentir saudade disso E de fato São os momentos Que eu mais sinto saudade Da fazenda Foi um dos momentos Que eu passei com os meus amigos Porque eu realmente Eu vivenciei aquilo ali Profundamente Com certeza E vamos ter saudade Desse momento aqui Daqui anos iremos Lembra aquele dia Que a gente Lá E não sei o que Aquele café O outro me tratou mal Lá E não sei o que O Dut É isso daí Obrigado demais Raquel Obrigado Essa turma Que veio com você O pessoal super legal Sua mãe que tá com frio Lá toda No meio do Eu tava aqui Tá gelada Tá com frio Lene agora é contigo Agora sim É isso aí Se você chegou até aqui E ainda não deu like Nesse vídeo Você tá devagar Então corre Que ainda dá tempo De você dar like no vídeo Aproveita e se inscreve No canal Se torna membro Ativa o sininho Pra receber as notificações E agora Agora eu quero ver Você prestou atenção no papo? Prestei O que o pessoal escreve Nos comentários Pra provar Que chegou até o final Dessa conversa Escreve aí Fada sensata Fada sensata Nos comentários A gente sabe que você sabe A gente sabe que você sabe Raquel Eu sei que você não precisa mais Passa seu arroba Suas redes sociais Dê o recado que você quiser Se despeça do pessoal E obrigado demais Gente muito obrigada Por acompanhar Aqui no Inteligência Limitada Obrigada por sempre Me acompanhar Em todos os canais Que eu esteja Enfim Onde eu for O que eu faço Vocês estão aí comigo Obrigada por não soltar Minha mão Vocês já conhecem Minhas redes Aí Arroba Raquel Cherazade No Twitter No Instagram Também no Kawai E temos Raquel Cherazade Opinião Lá no Youtube Se você também quiser Se inscrever Vai lá E veja o que eu falei Sobre Há muito tempo atrás Ou há pouco tempo atrás Eu falei muita coisa Mas você está abastecendo o canal Ou está parado Não estou Não estou abastecendo Não Eu tenho que voltar Vou voltar Vou voltar Então se inscrevam lá Fiquem com Deus Beijo no cotovelo E tchau gente Tchau